do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a situação das professoras apostiladas como diretoras aposentadas em ração da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que declarou inconstitucional a opção remuneratória que a Lei nº 21.710, de 2015, conferia a elas. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos para que nós possamos verificar os convidados que chegaram. Tem várias pessoas que já chegaram e, por uma organização de segurança da Assembleia, quando aqui lota, não entram mais pessoas e aí está sendo aberta uma extensão da audiência pública na parte externa, onde as pessoas terão condições de acompanhar. Então, eu queria muito verificar se nós temos cadeiras vazias, de modo que mais pessoas possam entrar. E aí, o pessoal da Polícia Legislativa está sendo indicado, onde tem cadeira vazia para que mais pessoas entrem. E aí também elas terão aqueles que não conseguirem, pela lotação do espaço, que vai acompanhar pela extensão da nossa audiência na parte externa. Nós vamos reabrir os trabalhos da comissão. Então, os trabalhos estão reabertos. Eu, particularmente, não gostaria de estar realizando essa audiência pública, porque é uma audiência inédita, que vai debater uma situação que eu não esperava, como professora, viver, que é ter um direito da categoria sendo retirado por uma tática no judiciário. Eu até tentei buscar na minha memória quantas vezes nós, da educação, passamos por isso, por conquistarmos um direito e uma tática no judiciário, retirá-lo por uma declaração de inconstitucionalidade. Então, me preocupou profundamente, imediatamente, quando eu soube que foi numa quinta-feira o julgamento. Eu fiz uma denúncia no plenário, aqui da Assembleia Legislativa. Na semana seguinte, em reunião da Comissão de Educação, eu apresentei um requerimento para a realização desta audiência. O deputado Duarte Bestir também apresentou o requerimento para esta audiência. E ambos os requerimentos foram aprovados para que, rapidamente, nós pudéssemos realizar essa audiência. Só não foi realizada na mesma semana em que o requerimento foi votado para os representantes do governo não justificarem que não poderiam vir porque ficaram sabendo em cima da hora. Então, essa audiência está convocada há, no mínimo, uma semana. Nós vivemos... Deputado Duarte, não sei se a V. Exª viveu isso também, mas começou a ser espalhado nos grupos, nas redes, que essa audiência estaria cancelada. Então, teve um movimento contra a realização desta audiência. Deputado Professor Cleiton recebeu isso. No meu gabinete, recebi dezenas de ligações perguntando se estava mantida a audiência. E a gente teve que fazer um retrabalho, novamente enviar por e-mail, redes, reafirmando que, sim, essa audiência está mantida e será realizada com a seriedade que o momento nos exige. Então, é isso que nós faremos aqui. Nós convidamos, então, a Advocacia-Geral do Estado e o secretário de governo, porque o documento que... Eu vou encontrá-lo aqui. Quem se dirigiu ao Tribunal de Justiça em relação à argüição de inconstitucionalidade foi o governador do Estado. Está assinado por ele. Está assinado pelo governador, pelo advogado-geral do Estado e por um procurador do Estado. Então, desde o primeiro momento, o que eu fiz foi a denúncia de que foi elaborada uma tática no judiciário para que, na medida em que fossem declaradas a inconstitucionalidade da opção remuneratória para quem tivesse dois cargos, construíssem a condição no TJ para fazer a declaração da inconstitucionalidade de todo o direito da opção remuneratória, que, neste caso, não ficou restrito a quem tem dois cargos, porque essa foi uma outra confusão que foi criada. A tentativa de dizer que era uma situação que afetaria somente as pessoas que teriam dois cargos. A decisão no Tribunal de Justiça não restringiu aos dois cargos. É uma decisão em relação ao parágrafo quarto do artigo que deu o direito à opção remuneratória. Então, é uma situação gravíssima, mas que, no caso da educação, a gente tem que ficar explicando várias vezes para as pessoas, porque, se fosse a agenda de outro setor, se nós empunhássemos armas, se estivéssemos com arma na cintura, talvez isso chame a atenção mais rápido. Eu fico com essa sensação às vezes. Mas nós precisamos explicar muitas vezes quando a gente perde alguma coisa. Então, é uma situação gravíssima, porque, se prospera essa tática de não retirar por lei, mas retirar por uma decisão do TJ direitos da categoria, vocês não tenham dúvida de que o próximo a ser retirado é o piso salarial profissional que está na Constituição. Por isso a gravidade. Por isso que essa situação não pode ser encarada como um problema das professoras e diretoras apostiladas. A categoria toda tem que entender o risco que está ocorrendo com essa nova tática de um governo que foi procurado o ano inteiro pelo CINDIUT, e tenho certeza que também pela DEONG, trazendo as demandas da categoria. Nós realizamos nessa casa dezenas de audiências públicas de demandas da categoria, sempre chamando o governo. Nós estamos finalizando o ano sem que o governo apresente, de forma concreta, nenhuma proposta para a educação. Então, a verdade é essa. Nós estamos em novembro, não tem proposta sobre piso salarial, não tem proposta sobre as questões financeiras, não tem proposta sobre os passivos. Para a educação, não tem. Para a educação, não tem. Porque nós temos que passar pela humilhação de ver o governo com vários secretários de Estado fazendo reuniões para discutir reajuste de outra categoria profissional, enquanto nós temos um piso salarial na Constituição. Enquanto a situação do direito de opção das diretoras apostiladas não estava resolvida. Porque, pela legislação, quem tem dois cargos também tem o direito de opção remuneratória. A não ser que alguém me mostre com uma lupa que, lá no artigo, está vedando o direito à opção remuneratória para quem tem dois cargos. Não está vedando o direito. O governo não tem o direito de estender a sua interpretação divergindo daquilo que foi pactuado na legislação. Então, é muito grave. Porque, se consolida essa tática, nós teremos, daqui para frente, um governo que vai criar condições políticas no Tribunal de Justiça para tirar tudo que a gente tem. Ele não vai vir com o projeto de lei para cá. Porque sabe que aqui não vai passar. Sabe que os deputados não vão votar contra a educação. Então, como ele não consegue fazer aqui, aquilo que ele não consegue fazer por decreto, que ele não consegue fazer por resolução, ele vai passar a fazer retirando direitos lá no Tribunal de Justiça, criando táticas políticas dentro do Tribunal de Justiça. E façamos a devida referência. Eu nunca vi um tribunal que consegue votar tanto contra a professora. Eu não tenho notícia do tribunal votar contra direito de policial. Eu não tenho notícia de tribunal votar contra direitos de outros setores. Mas, quando é de professora, é uma beleza, é uma rapidez para tirar direito, ou é uma rapidez para negar. porque quantas vezes nós batemos na porta do TJ pedindo a garantia do pagamento em dia, pedindo o direito de receber o 13º. E chegamos a passar pela situação humilhante e vergonhosa para o TJ de esperar virar o ano para, no dia 2 de janeiro ou 4 de janeiro, dizer que não poderia apreciar o nosso pedido de pagamento integral do 13º em dezembro, porque já tinha virado o ano. Era janeiro. E o pedido era em dezembro. Então, tinha perdido o objeto. Até por isso, nós já passamos no Tribunal de Justiça. Então, essa audiência com essa representatividade é fundamental. Porque a gente precisa dar recado para todo mundo que acha que pode fazer isso com a educação. Que acha que pode sentar, anunciar reajustes para outros setores, deixando a educação que tenha o pior, a pior média salarial. Nós vamos ter que começar a resgatar essas coisas. A educação tem, do funcionalismo todo, a pior média de remuneração do Estado. E o governador Zema esqueceu das professoras da rede estadual. É isso que nós estamos enfrentando com essa tática política no Tribunal de Justiça. E, por isso, a importância de que nós façamos a reação. E dói mais ainda, mais ainda, de ver que a primeira tática política no Tribunal de Justiça foi com aquelas pessoas que dedicaram a vida à escola. Porque cada um pode ter a sua opinião sobre apostilamento. Discussão aqui não é essa. Nós vamos fazer juiz de valores de apostilamento aqui, não. As pessoas conquistaram, dedicaram a vida à gestão das escolas estaduais. quem está dentro de uma sala de aula sabe o que é estar todo dia dentro de uma escola. Sabe o que é fazer a gestão com a comunidade, com a precariedade, com a falta de dinheiro, com as resoluções que caem na cabeça de vocês todo dia. Vocês não são consultados para nada. Ninguém pergunta nada para vocês sobre como tem que ser isso, como tem que ser aquilo, como tem que ser feito. Não pergunta para quem está na ponta. Vai caindo resolução na cabeça da escola e vocês têm que administrar num tensionamento de uma categoria que também está em condições precárias e um governo que não conversa para resolver as suas políticas educacionais. Então, é profundamente doloroso essa audiência. Para mim é. Para mim é. Ver um direito conquistado de um processo legítimo, porque, para nós chegarmos, e com isso eu vou concluindo, a Lei nº 21.710, para nós chegarmos a ela, foi constituído um grupo de trabalho em 2015 com a participação ampla dos secretariados do governo do Estado à época, com a ADONG, com o CINDIUT, deputados acompanharam na época. Veio o projeto de lei que originou a Lei Estadual 21.710. Quando veio para cá o projeto de lei, ele não estava todo completo. Nós passamos quase um mês aqui dentro conversando com a CEPLAG, conversando com as consultorias para arredondar o projeto. A garantia de que o direito de opção remuneratória foi uma correção, gente, foi uma reparação. Às vezes, eu recebo umas mensagens me perguntando por que você está defendendo o privilégio. Eu não estou defendendo o privilégio, não. As diretoras aposentadas, apostiladas, ficavam no limbo. Não recebiam reajuste da ativa, não recebiam reajuste das aposentadas. Vocês passaram um longo período no limbo, esquecidas e invisibilizadas. Quando o Sindhut e a Deong firmaram um acordo em 2015, foi uma reparação. E a opção remuneratória, eu quero comparar o salário de vocês com o salário de outros setores de comando. Mesmo quando é cargos de gerência, de gestão, a educação tem os piores salários. E esses piores salários, comparativamente com os outros, é o que o governo está atacando nesse momento. Então, essa audiência é uma audiência de protesto, de posicionamento dos deputados que aqui estão. Faremos encaminhamentos coletivamente. Aqui, a gente tem uma unidade de defesa dos interesses da categoria. Por isso, essa mesa está composta por deputados de diferentes partidos políticos e de diferentes blocos. E nós precisamos cobrar que o governo mude esse posicionamento. Precisamos evitar que nós tenhamos consolidado no Tribunal de Justiça perda de direitos. Eu não me lembro na nossa história termos passado por isso antes, ser o Tribunal de Justiça através de uma tática política do governador do Estado a retirar direitos. E se essa tática prosperar, não tenham dúvida. Vai para o lixo o piso salarial, vai para o lixo tudo o que tem na legislação, porque ele não tem a coragem de mandar nada para cá, porque sabe que aqui a gente não deixa aprovar, não passa, e a covardia de ir para um lugar onde não tem participação popular, porque não tem participação popular no Tribunal de Justiça. E, de novo, repito, com que rapidez e habilidade eles votam coisas contra as professoras. É uma história de enfrentamento das táticas jurídicas, das táticas políticas no judiciário aqui, quando se trata da gente. Quando se trata da gente. Porque é contra a gente que eles votam permanentemente. Então, os objetivos da nossa audiência são muito claros. Nós queremos reverter. Nós queremos que o Zema pare com essa tática política de ir ao Tribunal de Justiça a retirar direitos da categoria. E nós precisamos impedir que a retirada comece pelo direito de vocês, das senhoras, desculpa, que estão aqui hoje nessa audiência pública. Porque, se nós não impedirmos, continuará. Continuará. Aí vem um monte de gente, não é bem assim, não foi isso, porque precisam amenizar para isolar a gente que tem posicionamento de defesa da categoria. Então, o tanto de boato que aconteceu nessa uma semana, o tanto de garantias que um monte de gente que não tem legitimidade nem autoridade para dar garantias, começou a dar garantias, para as pessoas ficarem tranquilas naquilo que não podem ficar tranquilas. Porque, se passa essa tática, nós temos garantia de nada. O Brasil já não tem direito adquirido, nós já vimos isso. Mexeram na nossa aposentadoria, que vai para 40 anos. Nós não temos garantia de nada, a não ser da nossa certeza de luta em defesa dos nossos direitos. Esses são os nossos objetivos. Por isso, nós compusemos essa mesa com dois setores que nos devem explicação. Convidamos o governo do Estado e a advocacia geral do Estado. E, lamento muito, lamento muito a opção política... Chegou alguém da secretaria de governo? Lamento muito a opção política da secretaria de governo se ausentar desse espaço. Não tinha o direito de não estar aqui. Tinha que estar aqui. O governo do Estado tem que conversar com as pessoas e a Assembleia Legislativa uma interlocutora importantíssima desse diálogo. A ausência da secretaria de governo será cobrada, pelo menos por mim, em plenário. E acho, inclusive, que a gente tem que discutir uma convocação do secretário de governo. Porque, se ele não pudesse vir, a gente compreende quando o secretário não pode vir. Mas, daquela secretaria toda, não tinha uma pessoa para vir aqui? Da equipe toda, dos subsecretários, dos cargos comissionados, daquele povo todo, ninguém poderia vir aqui sequer para escutar ou para dar explicações porque o Zema resolveu fazer essa tática no TJ para tirar direito das professoras aposentadas. Tinha que estar aqui para explicar para a categoria e para se posicionar e para se comprometer a reverter. Mas eu já aprendi aqui na casa que, quando eles não vêm, a gente vai. E é o que a gente fará aprovando requerimentos aqui ao final dessa audiência pública. vou passar para os demais colegas que compõem essa bancada que eu estou entendendo que é uma bancada de defesa de vocês. Que é para isso que nós estamos aqui. Vou passar primeiro para quem também é autor do requerimento que deu origem a essa audiência, aos demais deputados, na sequência para a Advocacia Geral do Estado. Vamos passar a palavra depois para as representações que estão aqui, a Deong, o Sindyut, e para todas aquelas que quiserem fazer uso da palavra e, ao final, para que nós possamos fazer os encaminhamentos necessários desta fundamental, importantíssima audiência pública que nós estamos realizando aqui hoje. Porque essa audiência se trata de defender um direito conquistado, se trata de interromper uma tática política de retirar direito no judiciário. Então, ela é importante para todo mundo. Não é importante só para aquelas que estão aqui hoje ou para as que estão diretamente atingidas por essa tática de recorrer ao judiciário. Vou repetir, porque é preciso que todos nós compreendamos. Se essa tática pega, nós vamos perder tudo, tudo o que nós ainda temos no judiciário, no judiciário, num lugar que nós não temos a interlocução política, porque, para vir aqui, o governo não teve a coragem de trazer nada para alterar a legislação. E muito me entristeceu porque, desde março, está na Comissão de Constituição e Justiça um projeto de lei de minha autoria para deixar claro no artigo que trata sobre essa situação da opção remuneratória, o direito para quem tem o segundo cargo, em que, pese, não era necessário. Mas, como a gente tinha dificuldades e a secretaria não implementava, eu apresentei o projeto de lei, que está lá desde março e até novembro, continua lá sem nenhuma tramitação para que nós pudéssemos fortalecer o debate sobre o direito de opção para quem tinha dois cargos. Como nós não avançamos nesse projeto de lei a depender dos efeitos do acordo da decisão do Tribunal de Justiça, quem tem dois cargos perdeu se nós não revertermos a condição da opção remuneratória. Eu lamento que projetos que se dizem respeito aos servidores, aqui eu sempre escuto que eles são inconstitucionais. Então, eu sou a inconstitucionalidade em pessoa, porque eu estou aqui para defender servidor público e eu para defender servidor público não posso apresentar nada, porque tudo que eu apresento é inconstitucional. Outro dia, até para ter o direito de vocês receberem um contra-cheque em casa, em casa, eu não consegui uma aprovação rápida em outra comissão. Eu só pedi isso. Quem é aposentado, às vezes, não tem acesso às tecnologias e são vítimas de muitos golpes do sistema financeiro. Dê às professoras aposentadas o direito, se quiserem, de receber o contra-cheque. Eu não consigo andar nem com esse projeto, porque ele é de servidor público. Então, eu sou a inconstitucionalidade em pessoa aqui nessa casa, porque eu estou aqui para fazer a defesa de servidor público e propor alterações na legislação que dizem respeito aos direitos das servidoras públicas. Então, essas são as minhas considerações iniciais. Eu passo a palavra para o autor, também do requerimento que deu origem a essa audiência pública, deputado Duarte Becher. Muito bem. Senhora Presidente, eu quero, muito rapidamente, deixar uma mensagem para as diretoras, professores aqui, sobre a nossa visão. A deputada Beatriz teceu longos comentários e ela, desde o princípio até o final da fala, ela passou um norte para que a gente possa buscar, então, alternativas para resolver o problema de vocês, das senhoras e dos professores. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero cumprimentar o doutor Valmir Peixoto, que está conosco aqui da AGE e é peça muito importante nessa nossa reunião de hoje, na pessoa da presidente da comissão, deputado Beatriz Serqueira, os demais pares e todos aqueles e aquelas que estão nessa audiência. Eu vou fazer a leitura de um trecho para que as senhoras e os senhores entendam perfeitamente o início, o meio e onde nós queremos chegar dessa nossa audiência pública. gostaria, senhora presidente, primeiramente, de agradecer pela realização dessa audiência, da qual, juntamente com vossa excelência, nós fomos autores do requerimento que deu origem a esse debate. Agora, para os senhores entenderem, a Assembleia de Minas aprovou proposição que foi convertida em lei estadual número 21.710 em 30 de junho de 2015. Então, em 30 de junho virou lei e vocês foram, então, contemplados com os benefícios dessa lei em 30 de junho de 2015. Em razão de orientação emitida em 2016 pela Secretaria de Estado e Educação, segundo a qual, em 2016, somente profissionais com um cargo poderiam fazer opção remuneratória. Vocês lembram disso. deixando de lado os que tinham dois cargos. Vários servidores, então, ajuizaram ações para assegurar o direito de optar pelo recebimento de benefícios nos termos do parágrafo 23, artigo 4º da Lei 21.740 de 2015. Então, vários colegas que não foram contemplados, que tinham dois cargos, entraram na Justiça. Essas ações tiveram seus pedidos julgados procedentes. Quem entrou pedindo para ter o mesmo direito, ganhou. Em primeira instância. Em sua maioria, ganharam. Mas, em um exame junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi suscitado incidente de inconstitucionalidade sob a alegação de que a questão relacionada ao referido direito estaria em confronto em tese com o disposto no artigo 40 da Constituição de 88, com redação dada pela emenda 20 de 98. No dia 13 passado, de novembro, em decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça, foi julgado procedente o incidente de inconsolididade e, dessa forma, ao fundado receio de que o direito instituído pelo parágrafo 4º da lei seja prejudicado, causando profundos reflexos na vida dos inúmeros servidores e essa maioria que está aqui hoje será fatalmente pega pela inconsolididade. Então, essa audiência, senhora presidente, senhores deputados, eu vejo como um momento oportuno para ouvir os interessados, mas, especialmente, ouvir a advocacia geral do Estado e representantes do governo do Estado. Por que eu quero finalizar? Porque o mais importante aqui nós sabemos que todos aqui vão falar que não aceitam essa decisão, que ela é prejudicial, que ela tira direito, que ela tira recurso e como se complementar um recurso alguém que está praticamente aposentado? Como buscar uma alternativa daquilo que vão tirar? A alternativa, conversei com a presidente dessa comissão, a deputada Bessinha Serqueira, no dia de ontem e em conversa amistosa de dois deputados, ela já até citou aqui que vai aprovar requerimento para ir ao governo, mas também nós fechamos questão que nós vamos no Tribunal de Justiça, que também não está presente. E para que nós vamos? Nós vamos no Tribunal de Justiça porque a decisão da lei ela é fria. Quem aplica a lei não sabe a cara, não sabe o que está acontecendo, o que está se passando com as diretoras e as professoras? Nós queremos uma audiência lá no TJ porque, apesar da decisão ter sido proferida, ela não transitou em julgado, não está valendo ainda. Ainda cabem recursos. Ainda cabem recursos. E o maior recurso que eu acho é o recurso de olhar no olhar do juiz e dizer a ele o que está acontecendo, o que vai acontecer com os diretores e diretores. quem são? O que farão daqui para frente? Eu vou falar pouco porque eu queria que o advogado do Estado se manifestasse porque quem causou toda essa questão foi uma lei estadual. E se a lei estadual que a Assembleia aprovou causou o problema, o problema continua sendo da Assembleia. Nós temos que resolver. Temos que achar caminho. Então, eu estou aqui, vou encerrar a minha fala, conforme eu disse, vou falar pouco. Eu quero ouvir muito o advogado do Estado. Os relatos das senhoras e senhores serão muito importantes para a construção desse documento. E quero deixar um abraço a todos os deputados que façamos aqui uma corrente forte na defesa intransigente que essa lei não se materialize e que traga prejuízo para as senhoras e senhores. Muito obrigado. Bom dia. Obrigada, deputado Duarte Bechir. Nós já estamos providenciando o requerimento, no caso, ir ao tribunal se chama uma visita técnica regimentalmente ao presidente. Nós vamos ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, nós já estamos preparando o requerimento para isso. Me permita, deputado, também sugerir que nós façamos outro requerimento para irmos ao governador. Ao governador. Ao governador do Estado também para fazer a mesma discussão. Porque quem pediu um incidente de inconstitucionalidade foi o governador. E aí, de fato, se o problema estava na lei, a gente está aqui para isso. Esse é o nosso trabalho. A gente está aqui todo dia para fazer exatamente o que for necessário. E não é falta da nossa disponibilidade em atuar. Passar a palavra às considerações do vice-presidente da comissão, deputado Betão. Colegas, bom dia a todas e todos. Eu sou Betão, sou professor também do Estado de Minas Gerais, do Instituto Estadual de Educação lá de Juiz de Fora. Estou com os meus colegas aqui na segunda fileira. Professor Geraldo Magelo, que foi meu diretor lá em Juiz de Fora. Nós estamos vivendo, na verdade, um processo de desconstrução de direitos aqui no Brasil. Se me permitem lembrar esse processo agora que nós estamos vivendo com o Bolsonaro, que destruiu a legislação trabalhista, está apresentando agora um projeto de carteira chamado Carteira Verde Amarela, que não tem praticamente direito nenhum para ser ofertado aos jovens. Isso me lembra, ainda quando eu comecei a trabalhar em 1980, que eu tinha que fazer a opção se eu receberia o fundo de garantia ou se eu optava por ter estabilidade no emprego na rede privada para quem tinha, para quem ficasse dez anos ou mais, era um direito da pessoa. E isso, com o tempo, foi acabando e hoje só existe o fundo de garantia. Existia estabilidade no emprego também no setor privado. E é o que ele vai fazer com essa carteira verde e amarela. A pessoa vai ter que optar se ela fica com a carteira azul, com os direitos trabalhistas, ou se ela fica com a carteira verde e amarela sem direitos trabalhistas. E, consequentemente, a carteira azul vai acabando. Assim como a reforma da Previdência que ele apresentou, como a Beatriz disse aqui, que os futuros profissionais, aliás, quem já está trabalhando vai ter que trabalhar muito mais. Aliás, quem foi mais atingido foram as professoras. A categoria mais atingida nesse processo da reforma da Previdência. E, nesse quadro da reforma previdenciária, algumas coisas estão sendo descobertas. Inclusive, um artigo que ele modificou na reforma que impede as pessoas de apostilar a gratificação de cargo de chefia. Hoje, lá em Jus de Fora está acontecendo esse problema, na prefeitura, por exemplo. pessoas que estão faltando três dias, quatro dias, cinco dias para apostilar, pela legislação atual, não poderão apostilar. Ficaram o tempo todo lá com a graticação, receberam a graticação como diretora de escola, cargo-chefe, e não vai poder mais apostilar. Não deu sequer um prazo de transição para que isso ocorresse. Finalizou. Então, está tendo uma discussão. isso vai aparecer, viu, Denise, no Estado, vai chegar para o Cidut, esse quadro que é uma situação atípica. Então, há um momento, e o Zema, o que é? O Zema é um apêndice do Bolsonaro. É ataque aos direitos trabalhadores o tempo todo que nós estamos vivendo aqui e que nós estamos recebendo na Assembleia Legislativa e estamos tentando reverter esse processo. Então, uma audiência pública desse tipo, eu quero parabenizar o deputado Duarte, a deputada Beatriz, por estar convocando essa audiência pública, a gente está podendo fazer essa discussão e nós vamos colocar o nosso mandato totalmente no apoio a essa discussão e a essa causa. Então, nós estamos juntos nessa discussão, Beatriz. Obrigado, pessoal. Obrigada, deputado. Nós vamos passar para as considerações, então, do Valmir Peixoto Costa, a quem agradeço estar aqui conosco, procurador do Estado de Minas Gerais, que é aqui representando o advogado, a advocacia geral do Estado, o advogado geral, Sérgio Pessoa de Paula Castro. Antes disso, a consultoria da casa me deu o espelho de todas as conversas e contatos com a Secretaria de Governo confirmando que recebeu o nosso convite para estar aqui hoje com uma antecedência razoável para que aqui estivesse. Aqui a Assembleia trata tudo com muita seriedade, mas eu quero mostrar mesmo que todas as datas, com quem foi falado, quem recebeu, quem disse o quê, aqui é tratado tudo com muita seriedade, a seriedade que merecem todos nós. eu vou passar para as considerações do senhor Valmir, na sequência nós vamos ouvir os demais deputados, já está circulando entre as senhoras uma fichinha, que é uma fichinha de inscrição para todas aquelas que quiserem fazer uso da palavra. O deputado Duarte Bechir tem uma agenda na cidade administrativa que não dependia dele alterar, então, por isso, a sua ausência momentânea vem aqui conosco e daqui a pouco eu preciso explicar também que hoje foi convocado o plenário de votação. Então, daqui a pouco, quando iniciar o plenário, vários deputados terão que ir lá votar e voltar. Então, talvez, a gente tenha que fazer uma interrupção de alguns minutos para votar e retornar, mas fiquem tranquilas que nós faremos essa audiência pelo tempo que for necessário, fazendo todos os encaminhamentos que nós temos que fazer aqui e ouvindo as pessoas que vieram para a proteção dos seus direitos. Mas é porque votação em plenário não depende da gente, a convocação, é importante que os deputados estejam presentes no plenário para a votação. Nós vamos ouvir, então, o senhor Valmir Peixoto. Muito bom dia a todos. Ilustre deputado da Beatriz Serqueira, presidente dessa comissão, a quem parabenizo pela já sabida e consabida luta histórica em defesa dos direitos dos servidores de educação e na pessoa de quem cumprimenta os demais integrantes desta mesa. Trago aqui a palavra do doutor Sérgio, um pedido de desculpas, porque, em virtude de outros compromissos já assumidos, ele não pôde comparecer, já tinha reuniões em Brasília e no Ministério Público, então, ele só estará em Brasília na parte da tarde quando também já participa de outras reuniões. Gostaria de cumprimentar pessoalmente cada uma das diretoras e diretores aqui presentes e trago o meu profundo, mais pessoal respeito à pessoa de Vossas Excelências, ao trabalho que vocês realizaram pela Educação Mineira. Sou do interior de Estado, na minha família existem várias professoras, sei do trabalho árduo, diário que é, e eu tive a oportunidade de ter uma delas, a dona Rosa do Matoso, para quem conhece Cachoeira do Campo, é uma figura extremamente importante na história da educação do município de Ouro Preto e eu tive a oportunidade de, no meu mestrado, quando eu fiz a dedicatória, eu fiz exclusivamente a ela, como uma forma de demonstrar mesmo esse respeito que eu tenho pelos educadores. Então, transmito pessoalmente o meu abraço a cada um de vocês. A matéria que me traz aqui é o incidente de inconstitucionalidade que foi julgado no dia 13, o último pelo Tribunal de Justiça. Como é uma matéria eminentemente técnica, eu gostaria de destacar alguns pontos em relação a esse tipo de processo que precisam ser corretamente avaliados por vocês, pelas senhoras e pelos senhores aqui presentes. porque nós não estamos falando aqui de uma ação direta de inconstitucionalidade. A palavra ação no direito, quando eu falo de ação, ela tem um... Para quem é do ramo do direito, sabe que qualquer bacharel do direito, qualquer estudante do terceiro período do direito sabe isso. A palavra ação tem um significado muito importante, muito peculiar no ramo do direito processual. Quando eu falo ação, significa alguém está agindo em favor ou para proteção de algum interesse próprio perante o poder judiciário. Nós não estamos falando aqui, nesse caso, de uma ação direta de inconstitucionalidade ou de uma ação declaratória de constitucionalidade que exigiria, sim, a participação ativa, dentre outros legitimados para a propositura de uma ação dessas, o governador do Estado. Nós estamos tratando aqui de um incidente de inconstitucionalidade. O que é isso? O que difere isso da ação direta de inconstitucionalidade ou da ação declaratória de constitucionalidade? Difere muito. Difere muito porque o incidente de inconstitucionalidade ocorre em um caso concreto. O que isso significa? Traduzindo em miúdos, uma das diretoras, como a senhora aqui, entrou como ação ordinária contra o Estado porque teve o pedido dela de dobra da remuneração indeferido pela Secretaria de Educação. Ela, então, entrou com uma ação perante o judiciário postulando esse direito e teve reconhecido na primeira instância. Esse processo não se iniciou agora. Esse processo iniciou-se em 2016. Então, o processo originário onde ocorreu esse incidente de inconstitucionalidade é antigo, não é recente. Ele é de 2016. A Advocacia-Geral do Estado fazendo a defesa e eu aqui faço uma ressalva. A Advocacia-Geral do Estado é um órgão eminentemente técnico-jurídico que trabalha na defesa dos interesses do Estado de Minas Gerais. Não é um órgão de governo. É um órgão que atua na defesa judicial e extrajudicial do Estado de Minas Gerais. E atuou em vários governos e vocês têm oportunidade pela mídia de ter visto a potente e intransigente atuação da advocacia em vários campos e em todos os governos. Eu cito apenas como um exemplo claro o caso de Brumadinho em que a advocacia do Estado com três horas de atuação após o desastre de Brumadinho a advocacia já tinha entrado com a ação civil pública contra a Vale pleiteando a indenização e é essa ação que até hoje decide todos os rumos da tragédia de Brumadinho. Então a advocacia teve um papel relevante nos governos anteriores, tem um papel relevante hoje. Em janeiro de 2019 a advocacia geral do Estado já tinha conseguido desbloquear de recursos da União, que a União tinha bloqueado o Estado de Minas Gerais, mais de seis bilhões de reais em ações perante o Supremo Tribunal Federal. Então é um papel extremamente importante na defesa do Estado de Minas Gerais. A advocacia geral do Estado então ela suscitou uma preliminar na defesa dessa ação dessa diretora de que havia uma possível inconstitucionalidade no artigo 23 parágrafo 4º. O juiz não acatou nem recurso de apelação ao Tribunal de Justiça. Essa defesa foi a apreciação da quarta Câmara Civil do Tribunal de Justiça, que é composta por cinco desembargadores, mas os julgamentos são de três desembargadores. eles não têm competência nenhuma para declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder local. Por quê? Somente o Tribunal Pleno é uma questão eminentemente técnica. É uma questão eminentemente técnica. Qualquer Câmara isolada do Tribunal não pode declarar incidentalmente inconstitucionalidade. A competência pela Constituição do Estado de Minas Gerais e, aliás, pela Constituição Federal, ela só pode ser... se pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei local pelo Tribunal Pleno daquele Tribunal local, no caso, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Então, a Quarta Câmara Civil, que é um órgão fracionário, que a gente chama, composto por apenas cinco desembargadores, suscitou, de ofício ao plenário do Tribunal de Justiça, a inconstitucionalidade do artigo 23, parágrafo 4. Então, a suscitação do incidente foi feita pela Quarta Câmara Civil do Tribunal de Justiça, num acórdão unânime da Lava da Desembargadora Ana Paula Cacheta. O que aconteceu? Esse processo ficou suspenso e ele foi remetido para o Tribunal Pleno, hoje chamado órgão especial, ou Corte Superior do Tribunal de Justiça, e foi distribuído a um dos outros, dos 25 componentes dessa corte, e esses 25 julgadores é que deram a decisão pela inconstitucionalidade. eu gostaria de destacar aqui um aspecto que eu julgo muito relevante. Não foi uma decisão do ponto de vista, e eu estive presente no julgamento, não sei se alguém aqui esteve presente no julgamento, não foi uma decisão pessoal, não foi uma decisão do ponto de vista dos desembargadores que estavam prolatando votos fácil, e eles colocaram isso muito claro, mas a decisão foi unânime, foram os 25 que votaram pela inconstitucionalidade e o parecer do Ministério Público que antecede também ao julgamento também foi pela inconstitucionalidade do artigo 23 para o 4. Essa inconstitucionalidade retroage a data da publicação da lei, ou seja, tem efeito que a gente fala ex tunc, para trás, desde o início da vigência da lei. Então, quando existe a suscitação por uma Câmara do incidente de inconstitucionalidade, normalmente são duas as pessoas que são chamadas a falar sobre aquela lei, aquele ato normativo, a Assembleia Legislativa e o governador do Estado em referência. Em qualquer Estado funciona assim. Quando o governador do Estado foi intimado a se manifestar sobre a inconstitucionalidade ou constitucionalidade do artigo 23 para o 4, ele encaminhou para o Tribunal de Justiça as informações que foram prestadas pela Advocacia Geral do Estado e que já haviam sido defendidas desde 2016 no governo anterior da inconstitucionalidade do artigo 23, parágrafo 4. Quais seriam as opções do governador naquele momento? Duas, basicamente. Opinar pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade? A constitucionalidade era flagrantemente, do ponto de vista técnico-jurídico, inexistente. A inconstitucionalidade era flagrante. Era flagrante. E o artigo 91 da Constituição Estadual coloca que incide em crime de responsabilidade o governador que não faz a defesa intransigente da Constituição do Estado de Minas Gerais. Então, na verdade, ele tinha duas opções e só uma que restava, porque essa defesa já vinha sendo feita anteriormente há mais de três anos da inconstitucionalidade em ações diversas que tramitavam no território mineiro. Então, eu gostaria também de dizer que, além desse incidente de inconstitucionalidade, outras quatro câmaras do tribunal já tinham suscitado de ofício incidentes de inconstitucionalidade do mesmo artigo 23, parágrafo 4. Só que, como esse teve um andamento mais rápido, por razões outras que não cabem aqui dizer, então, os outros ficaram paralisados e esse foi julgado primeiro, mas, provavelmente, todos os outros devem ser julgados em conjunto no mesmo sentido desse atual. Do ponto de vista técnico-jurídico, são essas as explicações que a Advocacia Geral do Estado tem a dizer, reforçando, mais uma vez, que o nosso papel é de defesa intransigente dos interesses do Estado de Minas Gerais. E eu me coloco à disposição de vossas excelências, dos senhores e senhoras, para poder responder qualquer pergunta que for a mim dirigida. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós estamos sendo convocados ao plenário para dar quórum, para iniciar a votação. Vou suspender a nossa reunião por alguns minutos, como eu havia dito que poderia acontecer. Nós vamos lá e, daqui a pouco, nós retornamos. Está bem? Então, é o tempo para a gente tomar um café, tomar uma água e voltamos para a gente dar continuidade às nossas discussões. Está bem? Então, a presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. E, quando acontece isso, eu acho que não vale a pena remarcar uma audiência da importância desse assunto. E ficou mais importante ainda depois a gente ter ouvido a Advocacia Geral do Estado. Eu acho que vocês tiveram um tempo aí para conversar, entender a gravidade daquilo que nem nós achávamos que essa decisão poderia impactar. Então, eu queria pedir desculpas pela interrupção, mas nós tínhamos que dar condições aos deputados para iniciar a votação, a composição de quórum no plenário. Os deputados virão. Eles falaram que vão vir na medida em que vão tendo a votação, mas a gente vai recompondo aqui. O representante da Advocacia está aqui? Vamos só aguardar o representante da Advocacia do Estado chegar, que foi ele que fez a última fala. Nós já temos algumas inscrições aqui, se mais pessoas quiserem se inscrever por essa ficha, para que nós possamos escutar as pessoas, escutar os posicionamentos dos deputados, votar em encaminhamentos, e para que a gente saia daqui com esse entendimento da gravidade, que é a situação que nós precisamos reverter. No plenário, eu tomei a liberdade de já conversar com o líder do bloco do governo, que inclusive disse que, se tiver condições, virá aqui, e pedir a ele uma reunião para que nós possamos reverter esse processo que está sendo apresentado para a gente. Porque os efeitos que o advogado, representando a Advocacia Geral do Estado, os efeitos que ele explicou que poderá ter a decisão, nós entendemos, que é ainda mais grave do que aquilo quando nós iniciamos essa audiência. E me parece que é o que nós temos que questionar, é se isso é a continuidade da estratégia do governo em relação a esse processo agora de recurso. Porque quem já leu o acórdão que foi publicado, o acórdão não fala o que a Advocacia Geral do Estado falou aqui. Quem já teve a oportunidade de ler, não fala. Então, foi uma inovação no conteúdo que nos trouxe um pouco mais de preocupação. Vou esperar ele chegar. E aí nós estamos aqui com o deputado Sávio Souza Cruz, presente na audiência, a quem nós passaremos a palavra... Você já quer falar agora? Daqui a pouco. Ele quer escutar. Para que nós possamos compor. Vou só esperar o representante da Advocacia Geral do Estado chegar para que a gente não inicie as falas sem a presença dele. Está bem? Eu estou também com a cópia da manifestação do Estado e eu vou ler como é que o Estado disse sobre isso. Porque ficar jogando a responsabilidade para o Tribunal de Justiça, o governo do Estado é responsável pelo que nós estamos conversando aqui. Eu estou com a documentação aqui. É uma documentação que todo mundo tem acesso. Não é? Não é uma documentação privilegiada, não. Todo mundo tem acesso. Nós vamos ter a oportunidade de estar conversando aqui. Recompomos, então. O vice-presidente Betão está chegando. Vocês me permitam iniciar as inscrições pelas duas entidades que foram as protagonistas deste acordo de 2015, que originou a Lei 21.710. Nós temos um acordo. Primeiro foi feito um decreto, em janeiro de 2015, compondo um grupo de trabalho. Desse grupo de trabalho, representando a educação, fizeram parte o Sindyute e a ADONG. E, depois, na tramitação aqui do projeto de lei, as duas entidades tiveram uma forte atuação para que nós tivéssemos a Lei Estadual 21.710. Então, se vocês não se importarem, nós vamos dedicar as duas primeiras falas exatamente às nossas representações. para que elas tragam também uma fala. E aí é uma fala mais coletiva, porque exatamente a representação tem essa função. E, na sequência, as inscrições que estão aqui, os deputados que chegarem e os encaminhamentos que nós já estávamos acertando de fazer na primeira parte da reunião. Então, eu queria chamar a Denise Romano, que é coordenadora-geral do Sindyute, e a Ana Maria Belo, que é a direção... Ela é diretora estadual aposentada, apostilada, diretamente, então, afetada pela essa decisão. Cadê a Ana? Aí eu vou pedir que vocês venham aqui para a mesa conosco, porque aí vocês podem articular melhor. Senta ali conosco para que vocês possam articular melhor as discussões. Estou te chamando, Ana. Nós vamos ouvir as duas. Na sequência, os nossos deputados, porque eu acho que vocês também querem ouvir, imagino o posicionamento de cada um deles, e as inscrições que já estão aqui conosco. Ao final, os encaminhamentos que nós faremos. Pessoal do lado externo, escuta bem? Mais ou menos? Então, vamos conversar um pouquinho para vocês poderem... o técnico responsável pelo som, ele poder regular para ver se vocês estão escutando bem. Melhorou? Caso não estejam ouvindo bem, sinaliza aí, por favor, para que a gente possa ir regulando. É fundamental estar mais ou menos ainda. Não é isso? Mais ou menos ainda. Então, tem que dar uma melhorada. Eu explicava mais cedo que esse espaço tem limite de lotação e, por segurança, a gente não pode excedê-lo então, por isso que a gente está com uma extensão da audiência na parte externa. E a gente pediu também para nenhuma bolsa sentar de modo que mais pessoas possam sentar e ficar aqui conosco participando da nossa audiência. Ok? Então, vamos lá. Nós vamos... Cadê? A bolsa dela estava sentada. É, realmente, não é? Não é... É, realmente. Sim. É, realmente, não é isso? É,492. É, realmente, não é? É, estamos, 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 todos, eh, nós vamos... Não é isso? Eu,ldo, né? Eu não sou,ldo... É, eu não quero sair. Não, eu quero sair. Eu quero sair. A gente está combinando aqui a ordem de fala, mas eu estava explicando para alguns deputados lá no plenário agora, eles tentando entender de quem era a responsabilidade. E vocês me permitam que eu vou utilizar o mesmo exemplo antes de passar para as nossas representantes. Eu vou ser bem didática para a gente tentar entender e sair daqui com o entendimento unificado, porque a primeira coisa que farão conosco é a divisão de opinião, de modo a jogar a gente contra a gente. Eu tenho muito tempo de luta sindical para saber que essa é uma tática velha e atual. Nos foi dito aqui que o primeiro incidente de inconstitucionalidade foi suscitado em 2016. E nos foi dito aqui quais as opções do governador teria e a obrigação é a defesa dos interesses do Estado. Então, eu quero fazer um exercício coletivo aqui. Nós nos lembramos da Lei Complementar nº 100. O artigo 7º da Lei Complementar nº 100 vinculou ao regime próprio de previdência do Estado trabalhadores em educação que não eram efetivos, vocês se lembram? Dando a eles para isso o Estado de efetivo. A lei foi votada, sancionada na Assembleia Legislativa e entrou em vigor. Durante vários anos, se vocês pesquisarem no Tribunal de Justiça, tiveram várias decisões do próprio Tribunal de Justiça dizendo da inconstitucionalidade dessa situação. O tribunal dizia, no caso concreto, como foi dito aqui, lá em 2016, alguém buscou e teve um incidente de inconstitucionalidade. Isso também acontecia no caso da Lei Complementar nº 100. Vocês se lembram do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça, declarar a Lei 100 inconstitucional? Não. O tribunal declarar a lei toda para todos? Não. Porque mesmo tendo várias decisões para pessoas individualmente, como nós estamos conversando aqui hoje, individualmente tiveram incidentes de inconstitucionalidade, mesmo com essas decisões individuais, O governo do Estado, à época, não fez uma dinâmica, ou não participou de uma dinâmica para declarar a lei inconstitucional, afetando todo mundo. O que o Estado fez na época? E vocês sabem que eu sou uma crítica dos governos do PSDB. O Estado protegeu as pessoas da Lei 100 no Tribunal de Justiça. Tanto é que a decisão da inconstitucionalidade, que afetou todos, foi lá no STF e não foi provocada, de forma alguma, pelo governo do Estado. Esse exemplo é didático para nós. Porque mesmo o tribunal tendo se manifestado em casos concretos, pela inconstitucionalidade, daquelas pessoas que foram lá buscar o seu direito, – porque isso não acabou, não é, gente? A gente tem direito de buscar o nosso direito, não é? – eram decisões individuais. E como que dessas decisões individuais nós chegamos a esta decisão que está afetando toda a coletividade? Eu tenho nas minhas mãos o posicionamento do Estado através da Advocacia Geral, que foi aquele documento apresentado, assinado pelo governador, que é deste ano. Porque este ano o governador é Romeu Zema, não é? Então, está assinado pelo governador Romeu Zema. E dessa posição da Advocacia Geral do Estado, então, aqui, o governador foi intimado para se manifestar sobre a argüição em relação à inconstitucionalidade. E toda a manifestação do governo do Estado está aqui, eu vou dar cópia. Imagino que a Deong e o Sindicato já têm, mas, se não tiverem, eu entrego a cópia. Está escrito aqui, assinado pelo governo do Estado. Conclui-se, essa é a posição do governo do Estado. Conclui-se, portanto, que, dado o contexto constitucional vigente, a concessão de vantagem remuneratória servidor inativo e apostilado, tal como levado a efeito pelos parágrafos terceiro e quarto do artigo 23 da Lei 21.710 de 2015, é, além de impossível, juridicamente inconstitucional. Essa é a posição do governo do Estado. Está bem? Está escrita. Essa está escrita. Eu poderia continuar lendo vários outros trechos. A conclusão. Assinado. Nesse caso, quem assina é a Advocacia Geral do Estado. O governador não assina a peça. O governador assinou encaminhando essa manifestação. O que eu imagino que o governador tenha lido antes de encaminhar. É o que eu suponho. Em face do expoço, com redobrada vênia dos entendimentos em sentido contrário, pede-se o acolhimento da argüição incindetal de inconstitucionalidade, declarando-se a inconstitucionalidade material dos artigos 23, parágrafos 3º e 4º da Lei nº 21.710, por afronta às disposições constantes na Emenda Constitucional 57-2003, a Constituição do Estado, e a Emenda Constitucional 19-98, da Constituição da República. Essa é a posição do Governo do Estado. O Estado poderia ter ido lá e defendido os interesses das professoras. A posição do Governo do Estado foi essa aqui, que eu estou lendo, porque isso está no processo. Eu estou fazendo isso de forma bem didática, porque daqui a pouco nós vamos sair daqui com a ideia de que a culpa é do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça julgou. Mas quem nos defendeu ou disse, o governo não defendeu a lei. O governo desconsiderou toda a construção. E o mais grave, nós soubemos aqui de uma interpretação de que a decisão vai retroagir à data da lei. Isso, ao que nós pesquisamos, ainda não está no acordo. Então, eu já deixo o questionamento se será, então, esta a tática do governo Zema. Nesse processo de modulação dos efeitos ou de recurso, o que o governador Zema fará? Irá o Tribunal de Justiça defender as professoras? Ou ele vai ao Tribunal de Justiça dizer que tem que retroagir a 2015 retirando o direito daquelas que já conquistaram a opção remuneratória? Nós precisamos fazer essas perguntas aqui hoje. Senão, nós saímos com uma falsa ideia de solução ou eles colocam a gente para brigar entre nós. Como o governo Zema, o governador Zema, vai se comportar? Vai defender as professoras aposentadas, apostiladas? Ou vai defender que o direito não só tem acabado, como ele quer que retroaja, retirando das pessoas aquilo que foi devidamente conquistado por elas a partir de 2015? Eu deixo esses questionamentos para que nós possamos ter o entendimento do que precisa ser feito. Porque, pelo que eu entendi aqui, trazendo uma interpretação que ainda não está escrita no Tribunal de Justiça, é possível que o governo avalie de discutir a retroatividade. É isso mesmo? Estou colocando questionamento, porque achei isso mais grave, mas, como tivemos que suspender imediatamente, não demos continuidade. Mas, pelo tempo que vocês ficaram aqui, deu para vocês conversarem muita coisa para tentar entender como é que nós chegamos a essa situação dessa audiência pública. Eu vou passar as considerações para a professora Denise, na sequência, para a professora Ana Maria Belo, e aos demais inscritos que estão conosco, e aos deputados que vierem aqui fazerem uso da palavra e se posicionarem. Boa tarde, Jana. Bom dia, porque a gente não almoçou, não é? Bom dia a todas, bom dia a todos. O que é mais espantoso... Eu sou a Denise, de Paulo Romano, coordenadora-geral do Sindhut, e o que é mais espantoso em todo esse processo que já foi discorrido e explicado aqui pelas pessoas que nos antecederam, a forma como a luta da educação foi desconsiderada. A Lei nº 21.710 foi muito, muito, muito disputada. Nós fizemos muitas greves em muitos governos, muitas disputas, muitas mobilizações em muitos governos para chegarmos até a Lei nº 21.710. E, quando eu estou dizendo da Lei nº 21.710, óbvio que tem o assunto central desta audiência, que é a questão da opção remuneratória dos diretores aposentados, mas nós não podemos nos esquecer de que o ataque que está sendo desferido escolheu as aposentadas como um primeiro alvo, mas que pode gerar um efeito cascata da tática do governo em discutir o que não tem possibilidade de reverter em outro espaço através do Poder Judiciário. Isso é muito importante. Mas eu andei conversando aqui com as pessoas na hora do intervalo, porque a gente precisa muito conversar com as pessoas, e eu ouvi os relatos pessoais das pessoas. Olha, eu tenho duas filhas na universidade e eu estou pagando mensalidade para as minhas duas filhas que estudam. Olha, professora, eu tenho empréstimos consignados na minha folha de pagamento. Se houver uma reversão dos valores, eu não vou me alimentar. Então, as decisões e as atuações políticas que atingem a educação para nos retirar os direitos, elas são feitas sem levar em consideração as pessoas. Elas são feitas sem levar em consideração o impacto de quem dedicou. E aí sabe o que é mais indignante? Nós sabemos que a decisão, obviamente, atinge a quem já estava aposentado. Mas olhar... E eu gosto muito disso, sabe, gente? Acho que é muito importante que a gente olhe no olho das pessoas. Então, olhar no olho de cada um aqui e perceber a aflição, a preocupação do que nós que dedicamos... E eu falo nós porque eu também sou professora, ainda não sou aposentada, mas também sou professora. Mas eu vi alguns rostos aqui de diretoras que foram diretoras no bairro onde eu morava, nas escolas próximas aonde eu vivo, aqui em Belo Horizonte. Então, eu reconheci algumas pessoas de quando eu era estudante. a gente precisa dar um tratamento mais humanizado. Então, é importante que a organização dos trabalhadores... E aí eu acho que posso dizer isso, não é, Ana? A gente, junto com a DEONG, nós precisamos enfrentar esse ataque que está sendo desferido nesse momento contra as aposentadas e os aposentados. Alvo da referida declaração do incidente de inconstitucionalidade. Mas o que nós não podemos perder de vista é que o ataque começa por vocês e, se nós permitirmos, o ataque se estenderá a toda a categoria que foi partícipe e protagonista na conquista da Lei 21.710. A toda a categoria que foi atirada obrigatoriamente no subsídio como forma de remuneração e que nos colocou numa situação de miséria, porque até o auxílio-transporte para quem estava na ativa foi utilizado para a composição do subsídio na época. Todos que estão aqui sabem do que eu estou dizendo. E como foi o desaparecimento do seu trintenário, do seu contra-cheque, dos seus quinquênios, de todas as suas vantagens de carreira na imposição do subsídio na época que o subsídio foi criado. Então, a Lei 21.710 fez uma reparação, e aí eu falo exclusivamente agora para vocês, ela fez uma reparação de um setor da categoria que estava abandonado pelo Estado há anos sem ter nenhuma modificação de vencimento, porque, quando é conveniente para o Estado, você não pode porque você não aposentou com paridade, você não pode porque a regra que você já não pode, não podia. Então, é uma conquista. E, para encerrar, muito de verdade mesmo, porque acho que a gente precisa ouvir vocês, é importante, da dificuldade que nós temos enfrentado junto ao governo na negociação da nossa pauta de reivindicações. Não tem nenhuma proposta, nós já estamos em novembro, praticamente dezembro, não tem nenhuma proposta de cumprimento da Constituição do Estado que o governador precisa zelar pelo cumprimento dela, porque, senão, ele incorre em um crime de improbidade administrativa, correto? A Constituição do Estado prevê o pagamento do piso. Em janeiro deste ano, houve um reajuste do piso, não foi aplicado. Em janeiro do ano que vem, outro reajuste do piso, e nós vamos colecionando os descumprimentos da Constituição do Estado em relação ao que diz respeito à remuneração e à valorização da educação. Além do que está para trás, além do que está para trás, além das incorporações dos reajustes que são devidos. Então, nós precisamos continuar organizados, continuar organizadas, para que nós consigamos reverter esse processo que foi estabelecido pelo governo do Estado para retirar, é essa palavra, para retirar o pão de cada dia da mesa das diretoras e dos diretores que dedicaram a sua vida ao Estado e que agora, no momento em que mais precisam, porque estão envelhecidos, e dizer que nós estamos envelhecidos não é nenhuma ofensa, porque é a sua vida que foi dedicada ao Estado, que precisa de ter assistência, que precisa de um cuidado maior, muitos adoecidos, muitos já idosos, que inclusive sustentam as suas famílias por conta da crise econômica que nós enfrentamos no nosso país e o governo do Estado nos dá esse presente de final de ano para as trabalhadoras que são aposentadas. É lamentável tudo isso que está acontecendo e todos os anos nós somos vítimas de alguma coisa próxima ao Natal, já reparou? Tem ano que não é o 13º, e se Deus quiser, não, se Deus quiser, vai dar certo, nós nos mobilizamos para esse ano ter o 13º, mas é sempre assim, perto do Natal nós recebemos as boas notícias, estou sendo irônica porque não são boas notícias. Quero agradecer à Comissão de Educação, à deputada, à nossa deputada Beatriz, que sempre nos dá voz aqui nesse espaço e dizer que nós podemos contar com a organização dos trabalhadores para fazer as pressões que forem necessárias para modificar essa realidade e alterar a decisão proferida no Tribunal de Justiça. Obrigada. Obrigada. Ana, antes das suas considerações, nós vamos alternar, ouvir o deputado professor Clayton. Obrigado, deputada. Eu até pedi autorização aqui da Ana antes também. queria saudar a nossa presidência, a presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, deputada Beatriz Sequeira, deputado Betão, deputado, já não está aqui mais, o Sávio Souza Cruz, que é líder do meu bloco, mas que também pediu para dizer que ele está conosco nessa luta, a Denise, em nome de todos, o Sindio Ute, a professora Ana Maria, na pessoa da dona Vilma, nossa querida diretora, eu quero saudar todas as diretoras e diretores que estão aqui nesse espaço, nesse momento. E queria também fazer um agradecimento à presença de vocês. Eu estava no sul de Minas, eu sou do sul de Minas, deputado interior, quando comecei a receber uma série de mensagens pelo celular, e até, fico feliz, descobriram o meu WhatsApp muito rapidamente, mais umas 30, 35 mensagens no final de semana falando dessa situação. Imediatamente, eu enviei uma mensagem à deputada Beatriz Serqueira, até falei para ela, se eu estou recebendo, tenho certeza que está recebendo muito mais. E pedia, solicitava ela para que nós tivéssemos essa audiência, ela já tinha feito o requerimento, e por isso nós estamos aqui. Eu quero agradecer porque a todas as diretoras que eu tive contato, e eu falava da importância dessa vinda das senhoras, dos senhores a esse espaço, porque é uma forma também de delimitação de território, de mostrar indignação diante do que está acontecendo. Nessa comissão, nós temos tido audiências públicas que têm elevado a minha condição de professor e hoje como deputado. Nós temos pautas aqui de defesa da educação todas as semanas, e muitas delas nos alegram, mas eu vou dizer para vocês que hoje, como educador, eu estou vivendo um dia triste nessa comissão. É um momento de luto pela educação, porque nós estamos aqui discutindo retirada de direitos que foram adquiridos. De pessoas que lá no passado tiveram a oportunidade de fazer uma escolha de um problema que foi criado pelo Estado e hoje o mesmo Estado que criou esse problema, ao invés de acolher, abraçar, ao invés desse Estado chamar para si a responsabilidade, esse Estado promove uma política de exclusão de direitos quando ele deveria ser o protetor das vidas dos senhores e das senhoras. É um dia triste, porque eu me coloco no lugar de muitos de vocês, inclusive tenho muitas amigas diretoras às quais eu trabalhei e hoje estão enfrentando essa situação. Depois de dedicarem toda uma vida de luta à educação, depois de... Quem foi diretor do Estado, quantas vezes vocês colocaram a mão no bolso para custear despesas das escolas, choraram por causa de seus alunos, por causa de seus professores, por causa de um refeitório deteriorado, e hoje quando deveriam gozar do descanso, tendo os seus direitos garantidos, que são constitucionais, estão sofrendo esse momento com essa angústia, como dizia aqui a Denise próxima do Natal. mas eu queria trazer um alento aqui para vocês. Primeiro que queria dizer que há uma lacuna dessa decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E que lacuna é essa? Será que o Tribunal de Justiça que estabeleceu esse ato de inconstitucionalidade, diga-se de passagem, nós estamos aqui também com uma decisão do Ministério Público de Minas Gerais, que infelizmente o Ministério Público também determina a inconstitucionalidade da lei, mas a questão é não haverá nenhum tipo de modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade? Ninguém perguntou isso? Sabe por que ninguém perguntou isso? Porque ficou muito claro aqui quando se perguntou por parte do doutor Valmira, quem eu saúdo também, se no dia que os desembargadores estavam tomando essa decisão, se alguém de vocês estava lá? Não estavam? E muito menos, a senhora estava, né? A senhora estava. Mas sabe quem não estava lá, professora? A Assembleia Legislativa, que não foi chamada para estar lá. Ou seja, uma decisão do Tribunal de Justiça sobre uma lei que foi construída nessa casa, deveria também se dialogar porque o Tribunal de Justiça não pode fazer uma ingerência sobre um outro poder sem que isso tenha uma audiência pública. quando se estabelece a questão da coletividade, e nós estamos falando aqui de uma ação que atinge o coletivo, é preciso que isso seja discutido com os vários poderes. E isso não aconteceu. Nós temos tido, pessoal, não estou falando aqui, coisa que é viajante, eu sou professor, não sou advogado, mas conheço muito bem de algumas coisas. Mas nós temos tido, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, várias audiências públicas para se discutir a DIS, que são apresentadas constantemente. Não foi o que aconteceu nesse caso. Então, o primeiro questionamento é esse. Segundo, o artigo 54 da lei 978499 proíbe que a administração anule atos que gerem direitos para os destinatários após cinco anos de sua prática. No caso, é a decadência de revisão do ato administrativo, exceto em casos de má fé dos administradores. E aqui vem um pedido de requerimento. Primeiro, uma solicitação ao SINJUT, que eu acho que o SINJUT vai ter um papel fundamental nesse momento. O SINJUT também que não foi chamado. O SINJUT, ele pode solicitar, Denise, uma habilitação a micoscuri, essa é a leitura, para poder participar entrando com um embargo de declaração junto ao Tribunal de Justiça. Eu quero solicitar, eu quero solicitar nesse momento, já falamos isso lá embaixo, eu vim aqui com um argumento de quem dialogou com essa casa. Por quê? Porque nós temos aqui, pessoal, uma defesa que foi apresentada pela Procuradoria da Assembleia Legislativa ao Tribunal defendendo que a lei aqui criada que defende a categoria dos senhores e das senhoras é, sim, uma lei constitucional. Por isso, eu quero pedir um requerimento à nossa consultoria e assessoria de que a Procuradoria da Assembleia Legislativa também entre com o embargo de declaração defendendo a constitucionalidade da nossa lei. E, doutor Valmir, também dá oportunidade ao Estado de Minas Gerais a entrar com o embargo de declaração para que o Estado, junto com a Assembleia, junto com o sindicato, também possa fazer a defesa. O Estado pode também, se ele quiser. Mas foi o próprio Estado que também partiu para a inconstitucionalidade. Mas isso pode ser refeito. Não tem problema. É uma solicitação. O sindicato já vai entrar. Eu tenho certeza disso. A professora aqui também, não é, professora? A Deung também. A Assembleia já vai fazer o seu papel. Então, nós estamos dando ao Estado também a oportunidade que faça o seu, já que é um problema que não foi criado pelo governo Zema, a gente sabe disso, mas o Estado pode vir, como governador, defender também a categoria. E aqui, quero encerrar dizendo o seguinte, o que mais necessita nesse momento é que haja bom senso, sensibilidade, respeito e dignidade às pessoas que ao longo de toda a sua vida contribuíram com o nosso Estado. E aqui, nós estamos falando de pessoas que acumulavam funções pedagógicas, de gerenciamento de recursos, de lançamento de informações, de prestações de contas, que ao longo de vários anos foram totalmente esquecidas pelo poder público, que nunca tiveram apoio técnico e o suporte necessário para o desempenho de suas funções. É inadmissível, é inadmissível que o Estado de Minas Gerais e tem feito com os profissionais de educação da própria Lei 100, que é prova do despreparo de vários governos que ao longo da nossa história e que não tiveram advogados ou juristas para defendê-los, que esse próprio Estado nesse momento ele venha buscar uma iniciativa legislativa equivocada. Daí vieram as alterações até que se chegou ao ano de 2015, com uma nova lei que mais uma vez vem ser declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário. O processo legislativo ele precisa ser levado mais a sério. Especialmente as iniciativas legislativas, as iniciativas dessa Casa precisam ser levadas a sério. E acho que esse é o momento de que se possa sair daqui com algumas soluções para essa situação que envolva a declaração de inconstitucionalidade. As pessoas aqui não deram causa ao problema. Recebem de boa fé, recolheram de acordo com a remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria e nesse caso, como ficam as contribuições previdenciárias? Como fica a situação do valor do benefício? Como o Estado causador de todo o problema irá reparar a situação desses servidores? Por isso, nós vamos entrar com os embargos e declarações, vamos protelar isso aí e quantos recursos foram necessários para entrar no Supremo Tribunal nós vamos fazer. Sabe por quê? Porque a lei 9784 de 99, ela determina que o ato administrativo vantajoso não pode ser suprimido após cinco anos. E nós vamos entrar com recursos e recursos até que esses cinco anos sejam esgotados e vocês tenham seus direitos de fato garantidos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, professor Clayton. Nós vamos passar a palavra agora para Ana Maria Belo, da ADONG, não é isso? Diretora Estadual Aposentada e Apostilada. Boa gente, boa tarde, cumprimento aos componentes da mesa, na pessoa do deputado Betão, caros colegas, caros, estimados, queridos colegas, o que a gente, eu depois da fala aqui do deputado professor Clayton, eu realmente estou emocionada, porque, vou falar para vocês, a nossa luta, ela tem sido, eu não gosto de falar em meu nome, mas eu liderei essa luta, gostaria que o doutor Valmir ouvisse com atenção o que eu estou falando, porque a nossa luta enquanto diretor começou na década de 80, a partir de 1982, 84, em 86, nós, graças a Deus, conseguimos um decreto que definia a situação do diretor de escola, a gente tem todo esse histórico, alguns deputados aqui sabem de toda essa história, se o senhor quiser, eu lhe envio, a gente começou ali com um decreto onde a gente via recompensado, pelo menos, de uma maneira mais justa, a nossa luta, que era o D1, D2, D3, ABC, não era, e ficamos muito felizes, trabalhávamos muito, dedicamos a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, assim, deixávamos a nossa família, a convivência familiar para administrarmos as nossas escolas, aquilo que era a nossa vida, aquilo que era a nossa vida, foi a nossa vida, a nossa saúde e a nossa alma, e nós trabalhamos, eu vou falar, o sangue, eu estou com os cabelos brancos, o branco é da idade, o branco é do respeito, é da responsabilidade, que eu trabalhei como educadora, como lutadora, como eu criei meus filhos, e falo para o senhor, meus filhos são provenientes de escola pública e faculdade federal, e, então, eu sei muito bem o que é o valor da educação na vida de uma pessoa, e eu me pautei sempre pelas minhas atitudes retas, honestas e com muita dignidade. Então, nós lutando, viemos lutando, lutando, me aposentei, precisei trabalhar em outros lugares, porque a minha remuneração não dava para sustentar a minha família, eu precisava, trabalhei, mas como servidora aposentada, trabalhamos muito, trabalhamos nos bastidores, na assembleia, lutamos, lutamos, até que, em 2015, nós conseguimos, através de um acordo histórico, colocar, dar para o diretor uma dignidade, porque nós passamos anos em forcar, assim, com a cabeça, esganados, assim, por um subsídio que nos tirava a condição de vida. Coitados de nós, passamos por muito sacrifício, doutor Valmir. Então, a luz da lei aprovada, acompanhada aqui nessa casa legislativa, vimos tudo o que aconteceu, a lei nos oferecia uma condição, nós, dignamente, honestamente, nós fomos fazer o que nos era oferecido, graças a Deus, depois de tanta luta. Para nossa surpresa, fomos surpreendidos, agora, com essa questão da inconstitucionalidade, nós estivemos 11 diretores aposentados e apostilados lá no tribunal, estive um pouco atrás de onde o senhor falou, acompanhei toda a sua fala e a fala do advogado, da pessoa da ação. Então, saí muito preocupada, mas, as pessoas que eu procurei à época, agora, pessoas que, porque eu não tenho competência técnica para julgar um acórdão assim, eu não tenho esse conhecimento, não sou advogada, minha formação é pedagoga, eu sou pedagoga, mas, eu sempre convivi com leis, e as pessoas falaram, não, Ana, isso é um incidente de inconstitucionalidade nessa ação, agora, estou surpresa com essa situação aí, da gente poder, que não devia ser para ninguém, nós todos já, recebendo, nós todos já, com essa remuneração agregada à nossa vida, já assumimos compromissos de várias naturezas, mas assumimos, temos direito de assumir, temos direito, temos que ter o direito e o dever de cumprir, e isso não pode nos ser retirado dessa forma, seria interessante, então, que houvesse uma conversa, que tivesse um diálogo, vamos ver o que nós estamos tirando e de quem, de quem, quem foi, foram pessoas que trabalharam honestamente, justamente, a gente trabalhava de manhã, de tarde, de noite, a gente não tinha tempo para nada, olha, vou narrar para o senhor aqui um caso, um caso, que eu não gosto de narrar caso pessoal, não, mas eu estava dormindo uma noite em casa de madrugada, a zeladora lá da escola, minha escola era uma escola enorme, me liga, você vem cá, porque o teto, estava chovendo, o teto da cozinha riou, o que o senhor acha que eu fiz? Não liguei para ninguém, não, fui lá pessoalmente ver e tentar resolver a questão, e éramos assim, tínhamos uma educação de qualidade, éramos, fomos, o diretor, gente, não pode ser tratado da maneira como ele está tratando, não, sabe? O diretor de escola, olha, imagine colocar na mão de uma pessoa a gestão de tudo numa escola com dois mil, com três mil alunos, com inúmeras turmas, com inúmeras diferenças, isso precisa ser lembrado, nós fazemos parte da educação e temos consciência disso, então, eu entendo aí as articulações, eu entendo as necessidades, mas eu não compreendo e eu não admito e vou até as últimas circunstâncias para para que nós tenhamos o que nos é de direito, o que é que nós temos direito e não acho justo sermos lesados dessa forma, não acho justo, não acho justo sermos recompensados ao final da vida e vou falar para o senhor uma coisa muito séria, procure aí dentro, faça um levantamento, uma pesquisa para o senhor ver a idade das pessoas, tem uma concentração de servidores entre 70 e 80 anos, e é bem grande e não são salários exorbitantes, não, sabe? Então, e outra coisa, e os outros que estão, e quem tem direito, quem alier a lei 21.710 acolhe, tem que ter essa oportunidade. Então, eu clamo aqui aos deputados dessa casa, são 77 deputados, eu quero acreditar que nós podemos contar com todos, com o envolvimento, o trabalho de todos. Por quê? eles chegam lá porque passaram pela mão dos professores. Bom, eu estou passando e ensinando os requerimentos na sua apresentação. Então, é isso, o que está faltando? Olha, eu vou, porque senão eu vou ficar falando demais, e é o seguinte, o que está faltando no mundo hoje? Educação, está faltando uma leitura de mundo, está faltando uma coisa boa ali para o aluno, um estímulo, não é o que se faz, não vejo, não vejo nada sendo aplicado para a educação, muito pelo contrário, vejo sendo retirados. Então, é isso, e eu convoco a todos os deputados da Assembleia, se é que posso, conheço muitos, outros estão começando agora, mas eu convoco e peço a eles, de coração, que assinem esses requerimentos que vão ser apresentados e que nós precisamos vencer essa batalha, porque não é atrás de um direito adquirido, de pessoas idosas, pessoas doentes, pessoas que muito fizeram, tiveram muita dignidade sempre, é que vai melhorar alguma situação no Estado. Olha, gente, eu falei com muita emoção mesmo, mas a situação é essa, agradeço a todos, trabalhem vocês também, nas suas regiões, e eu conto com o apoio de todos aqui, para que nós consigamos reverter essa situação. Boa tarde. Obrigada. Não, aí nós vamos rever, eu peço até uma revisão nessa lei, só um adendo, porque há pessoas com direito a apostilamento que não puderam ser incluídas na lei, porque faltou uma complementação ali, parece que no artigo 23, em algum dos parágrafos ali, então, é isso, nós precisamos, gente, é estimular para melhorarmos, afundado e retirando o direito, a gente não melhora, não. Então, muito obrigada a vocês, obrigada pelo apoio, obrigada à deputada Beatriz, à Comissão de Educação. A gente tem a agradecer e dizer que a gente confia muito. Tem que ter uma justiça coerente nesse Estado. Obrigada, Ana. Nós vamos passar para as considerações do deputado Cleitinho, depois nós vamos passar as considerações, nós vamos alternando as pessoas inscritas, com os deputados presentes aqui conosco, depois o deputado Cleitinho, nós vamos ouvir a Márcia, que é professora, diretora apostilada, aposentada. Ana, eu estava me lembrando aqui, antes do deputado Cleitinho falar, quantas diretoras, professoras, diretoras apostiladas, aposentadas, que tinham dois cargos e exoneraram do segundo cargo. As pessoas exoneraram do segundo cargo para fazer a opção remuneratória que agora está sendo retirada delas. Então, essa situação, porque o Estado estava negando a opção remuneratória no segundo cargo, quantas exoneraram, abriram mão do segundo cargo como professora para fazer a opção remuneratória. E hoje estão com um cargo, sendo que contribuíram e viveram uma vida de trabalho nos dois cargos, porque elas se aposentaram nos dois cargos. Não é? Tem que falar no imediatamente. Resolveram mais imediatamente, abandonando um cargo, porque elas precisavam, era premente a necessidade. Então, abandonaram o cargo, aí pronto, estava tudo lá como podia. De repente, acontece isso, gente. Olha, eu tenho notícia de pessoas que já se infartaram, de gente que já está desenvolvendo uma depressão, porque, gente, é muito difícil. É muito difícil. É difícil a gente estar em pé com 73, com 74, com 75, sabendo que a gente foi violado no íntimo com 80, com 80, a gente sabendo que a gente foi violado no direito que a gente tem, que foi aquele que a gente se doou uma vida. E aonde que está essa fala aí? Porque eu... Ah, porque todo mundo precisa ter qualidade de vida. Olha, acabaram de nos tirar um bom pedaço da vida dispensando nessa ansiedade, nessa espera, nessa agonia agora, das nossas cabeças pensando como vamos dar conta o que vamos fazer, e com essa situação belíssima, entre aspas, que se encontra o Brasil, que se encontra todo mundo nesse flagelo. Gente, olha, tem noites que eu não durmo, porque eu estou realmente preocupada, pensando em mim só não. Eu penso no grupo inteiro, que dê... Olha, o tempo todo que nós estamos, que eu aposentei, tenho 27 anos, mas nunca saí da educação. Então, é isso. Nós precisamos lutar. E vamos lutar, gente. Vamos ser fortes. Obrigada, Ana. Não saiu da educação e nem da luta, não é, Ana? Fazendo sempre a luta. Deputado Cleitinho, na sequência, a nossa professora Márcio. Não, não é Márcio, é Márcio, não é? Márcio, ou Márcio, me perdoa, Márcio Joviano. Vossa Excelência, depois da Vossa Excelência, deputado Cleitinho. Desculpa. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Beatriz. Ao Betão, que está aqui também, deputado. Ao Cleiton. E assim, eu, no meu caso, tenho que pedir benção para eles, porque são profissionais de educação, são professores também. Então, desde quando começou a acontecer isso, há quase 15 dias atrás, há quase 20 dias atrás, eu recebi de várias pessoas, vários profissionais me pedindo para poder ajudar. E eu estou aqui para somar com vocês. Estou aqui para agregar com vocês. O Cleiton. O Cleiton, eu cheguei aqui, o Cleiton estava falando, deputado Cleiton, me representou muito bem, falou a parte técnica, mas eu queria falar agora a parte humana, que para mim é uma das mais importantes que tem. Primeiro, eu quero falar que a Zilda estava me chamando aqui, agora aqui, falando também que a gente que exerce dois cargos, desde a época da Anastasia, há quase 10 anos, não teve um aumento necessário, parece ser até um projeto da Beatriz, que a gente está aqui para apoiar o projeto da Beatriz. O que me chama a atenção na Assembleia aqui, gente, que a Beatriz protocolou esse projeto em março. Eu não sei porque o que acontece é que a gente está em novembro e projetos não passam. Mas quando é para aumentar imposto, em dois dias, três dias, passa, passa. Vocês estão entendendo? Então, eu queria que, humildemente, com a gratidão que eu tenho aqui, deixar meu abraço para minhas amigas de Divinópolis, que estão aqui, que é cliente do Varejão. E, assim, eu queria entender, eu tenho muito orgulho de ter sido verdureiro, fui verdureiro a vida inteira, sabe? Então, se eu estou aqui hoje, eu devo a elas e devo aos profissionais da educação. Porque se hoje um advogado é advogado, um médico é médico, se um deputado é deputado, é só através da educação. Agora, que vergonha, porque eu me tornei político tem dois anos e meio, eu sou deputado agora. Me sinto envergonhado de ter que fazer audiência pública para tratar de tirar direito de vocês. A gente está fazendo audiência pública aqui é para dar mais direito para vocês. É um absurdo uma situação dessa. O Cleiton foi bem claro no que ele falou aqui, por mais que não seja culpa do governo que entrou agora do Zema, mas o Zema é o governador agora. E é bíblico o que eu estou falando. Vamos tirar a Constituição de lá. Um governo justo, o povo se alegra. Então, se o governador Zema for justo, ele seja justo com vocês. É simples. É simples. O que a política precisa, o que um político tem que ser de verdade é humano. Porque eu tenho que colocar no lugar de vocês. A gente está falando de pessoas aí que teve o direito adquirido, que fez um financiamento, que tem todo um compromisso de vida agora até o final da sua vida. Então, a gente tem que colocar no lugar de vocês. É simples. É muito simples. Sabe? Então, eu espero, então, que o governador Zema, que parece que teve uns dias atrás que ele fez até um vídeo onde estava entregando recurso para a reforma de escolas, ele até emocionou porque falou que a mãe dele é professora. Então, acabou o problema. Acabou o problema. Vocês estão entendendo? Agora aqui, eu entrei aqui em janeiro, em janeiro, pegou, eu estive aqui na assembleia, aqui, os diretores da assembleia, pessoal, você tem direito a isso, você tem direito a aquilo, você tem até uma verba indenizatória, se você quiser pagar uma escola particular para os seus filhos, você pode pagar uma escola particular para os seus filhos. foi assim, agradeço, muito obrigado. Meus filhos estudam na escola estadual São Francisco de Assis e por lá vai continuar na escola estadual. Sabe por quê? Meus filhos saber o valor que tem uma escola estadual, meus filhos entender o valor que tem um servidor público, para quando ele virar gente como eu, ou virar deputado, ou virar verdureiro, ou virar médico, ele saber dar valor na educação. É isso que é precisa. Sabe? Porque se a gente chegou nessa mesmice como a gente está até aqui hoje aqui, foi falta de valorizar a educação. E eu não acredito, que é no mundo que a educação não é valorizada, no Brasil que a educação não é valorizada. Porque esse dia para trás eu vi um vídeo, não sei que país que foi, estava lá o cara que estava até, ele estava no avião, e tinha um, acho que descobriu que tinha um professor dele dentro do avião. Ele fez toda a homenagem para ele dentro do avião, porque se hoje ele manobra o avião, foi por causa da educação, foi por causa do professor. Você está entendendo? Então o nosso país vai virar primeiro mundo de verdade ao arquivalorizar a educação. Porque a gente tem um país de primeiro mundo, a gente não tem governantes de primeiro mundo, é diferente. A gente tem um país de primeiro mundo, a gente tem governantes de quinta categoria. Porque se a gente tivesse governantes de verdade, se a gente tivesse governantes de verdade, que olhasse para o povo, não olhasse partido, não olhasse picuinha, não olhasse ideologia partidária, olhasse só o povo, a gente não estaria do jeito que a gente está, não. Então vou repetir, contem comigo, meu mandato está à disposição de vocês. Eu tenho toda a humildade de falar que eu não tenho conhecimento tético que o Betão tem, que o Cleito tem, que a Beatriz tem, mas eu tenho o meu lado humano e me coloco no lugar de vocês. Então contem comigo. Ó, eu sou deputado de primeiro mandato, o Cleito é deputado de primeiro mandato, o Guilherme é deputado de primeiro mandato, a Beatriz é, está ali a Celice, que já está aqui há muito tempo, que a gente vem aprendendo muito com ela. Se a educação não era valorizada há tempos atrás, agora é. Para fazer a hora com a cara de vocês agora, tem que passar por cima da gente. Muito obrigado. Obrigada, deputado Cleitinho. Nós vamos ouvir, então, o Márcio Joviano Proença. E depois, nós vamos voltar a escutar o deputado Guilherme e, na sequência, a Judite da Consolação de Azevedo. Aqui? Bom dia a todos. colegas diretores, professores, faço aqui uma reverência à colega, professora, que estou vendo em você a professora do teu passado tão recente, dedicando a nós um tempo e aglutinando forças para buscar o melhor para todos nós na educação. Reconheço antes, quando ela era coordenadora, depois presidente da CUT, etc, etc, uma batalhadora. Então, tira o chapéu e, para benício, a sua atitude sai do seu posto e visse uma senhora com um copo d'água. Que dignidade. É grandeza. Parabéns, parabéns, parabéns. Ufa! Eu achei que não ia pisar mais nessa casa. Eu não queria. O meu sogro já morreu. Eu vou sair daqui e vou bater os sapatos lá fora. Porque é tanta sujeira, é tanta cachorrada. Desculpe todo o respeito e todos vocês aí. Não quero ofender A ou B. É muita sacanagem. E aí chega, hoje estão postulando, muitos que estão aqui, não vou citar nome, que votaram pelo subsídio, que era parceiro da Anastasia, o ídolo Aécio Neves, e aí vai. Não estou entrando nesse campo, mas vou chegar. Agora, nós que conseguimos uma vitória em uma lei 21.710.2015, estamos agora apertados. E nós temos culpa também, viu, professores e professoras. Faça o que ela me pediu aqui. Nós precisamos de um buchão de orelha. Porque quando eu era diretor em contagem, eu fui diretor sete anos e três meses, não fui beneficiado, só em 2004, fui vice-diretor 14 anos, naquela década de 80 e 90, ganhando R$ 79,00 título de ajuda do vice-diretor. R$ 79,00. Hoje um vice ganha R$ 1.180 e agrega a cada cinco anos para integrar o seu salário como forma de paridade, etc, etc. Então, nós temos culpa por falta de unidade de nós, professoras ou diretores. Eu assumo também, às vezes, a nossa omissão, mas, gente, é um alerta. Vamos ficar atentos, perceber que querem fazer divisão. Mandaram o WhatsApp falando que não era hoje, era ontem, era no ano que vem. E muita gente fica abalada, fica doida, eu vejo ali, eu queria responder. Falei, não, vou ficar na minha porque eu sou chato, às vezes. Então, vamos ter um pouco de atenção. E a nós que já programamos, eu ainda não recebi esse benefício, porque nem a OS1, a OS2 resolveu o meu problema porque eu estava na lei, mas não cumprisse a lei. O artigo 23, parágrafo 4º. E muitos fizeram dívida, consignado, etc. Como foi dito aqui, como é que fica? Quem dedicou 40 horas para devolver as horas que nós trabalhamos? 40 horas. Não, ninguém falou. Trabalhou? Trabalhou. Casamos literalmente com a escola. Eu larguei minha esposa, meu filho, e ela teve uma doença grave que se chama púrpura trombocitospênica, teve que tirar o baço, e em 97 que eu fui diretor. Ela operou aí, eu comecei, como diretor de escola. Diretor de boca cheia, porque eu trabalhei em prol da coletividade. Faltava gás, faltava fósforo, nós estávamos lá. Faltava dinheiro para pagar transporte, menino no hospital, ou do nosso carro, nós utilizávamos. Tudo era em prol do Estado. Casamos e fomos agora literalmente divorciados. O Estado nos abandona e apunhala. Nem falo Zema, é Pustema, desculpe o nome, mas um governo Pustema, que veio com aquela voz dele tratando a gente não sabendo a realidade que é ser servidor público de uma escola pública de qualidade. Quantos perderam e estão com remédio? Eu tomo sete remédios. Não minto, não. Estão rindo ali que eu pinguei no olho. Eu tenho que pingar um às dez horas e às dez da noite. Saúde vai embora. Dedicaram muito tempo. Tiro o chapéu para os senhores, que foram dedicados e na hora de colher, receber, vem com todo respeito ao senhor. Eu sou bacharel em direito também. A lei é fria, mas a lei tem um... O senhor sabe muito bem que o direito tem uma função social. O Estado não pode ser cego para uma demanda dessa. Jamais. Pode ser a lei, mas Estado cego. Eu sou da AGE, Advocacia Geral do Estado. O Estado somos nós aqui. Nós constituímos o Estado. Não é o senhor, não é mais ninguém. Com todo o devido respeito. Sem ofensa ao senhor em nada. Mas ouvi isso no final. Eu estou aqui para defender os interesses. Até entendo que é do Estado. Nós também defendemos a escola, mas sabemos equilibrar tudo. Fazemos todas juntos. Mas não, não é por aí, não. O aluno está errado, professor, mas o senhor também errou. Nós fazíamos aquilo que sempre foi pautado o nosso papel como educadores que somos. No lar e na escola. e tudo isso em prol. Lei é fria. Está aí e não se cumpre. Emenda está aí e não se cumpre. A GE devia posicionar, então, a emenda constitucional aprovada do governo, salvo aqui, respaldo e bato palma para ele, o senhor deputado, professor Rogério Correia, que foi um dos que mais dutou nessa casa, seguido aí pela Beatriz também, que batalhou. Então, a lei ali é clara, que manda apagar o piso, manda. E a GE? Cruz os braços. Quando foi do Anastasia, tudo podia. Até rimou, não é? Anastasia, tudo podia. Agora, a nós, o direito, que foi a esses trabalhadores, cabeça branca, senhoras que deixaram seus lares, senhoras que estão sem condições de largar o interior, estão aqui. E eu sou uma pessoa que brinca com todo mundo e tal, tenho um bom relacionamento, hoje eu tenho 880 pessoas de outras cidades aqui, Mato Espanha, Muzambinho, que eu tenho contato de diretores e professores. Então, gente, saiu de longe, Berilo, Araçuaí, o povão todo ali, lutando por uma qualidade que está na lei, que saiu dessa casa que legisla, desculpe a ânsia de falar. Agora, eu estou aqui em nome de todos, e não em meu nome que eu não recebi. Falta lá, viu, Belo e Denise e os senhores deputados, no artigo 23, parágrafo 4, constituir contemplando até quem é, em contato de tempo, 29 de fevereiro de 2004. Nós temos também direito e não fomos contemplados em nada, a não ser o meu salário. Hoje, 31 anos de estado apostilado, recebo um cargo, um cargo, que eu trabalho na prefeitura de contato e já aposentei, 3.930. Isso é salário? Isso dá para viver? E eu tenho esposa, dois filhos, estudo em escola pública, não tenho plano de saúde, tem PSENG, aquela luta do 1,55, que vocês todos, deputados, não matriculam o filho na escola pública, a não ser esse que declarou aí. Vocês, que são da GE, do Altos Cargos, estão com filhos de escola particulares, com plano Unimed, da melhor qualidade. Não estou falando que deva ter, não. Tem. Agora, nós temos também o direito de viver, pelo menos respirar. Nós pedimos aos senhores, podemos respirar um dia? Essa é a questão. Então, muito obrigado. A vocês, eu dirijo, com o maior respeito. vencedoras, trabalhadores, tiro o chapéu, reconheço a grandeza. E hoje, nós temos um governador contra a gente, um governo, e votaram nele no Zema, que eu votei no Zema. Que tristeza, viu? Eu estou até arrependido. Eu quero ser chicoteado, porque votar num cara desse, estou vendo? Ô dor de barriga. Votamos para não votar na Anastasia do PSDB, fazendo bem claro. E aí veio. Agora, gente, vocês, colegas, cobrem do seu deputado. Aqui tem que sair alguma coisa que resolva para ontem, ou anteontem. Não é para daqui um ano, não. O tribunal fez a parte dele lá, mas jamais escuta a gente. Jamais que o juiz. E outra, gente, pelo amor de Deus, chegar deputado, juiz, desembargador, dá tapinha nas costas, como a Beatriz falou, me ajuda aí, né, colega? Você só vota contra a gente. Você lá na lei, você também vota. E vem falar que nós merecemos o melhor salário, nós merecemos a condição. Merece, então reconheça. Na atitude, dentro dessa casa, num tribunal, e vote, fala, não, são professoras. O pior salário é o nosso. E nós estamos aqui. Ao olhar cansado, ao olhar triste, da gente. Eu não aguento mais vir aqui. Eu vim por insistência da minha mulher. Falou assim, vai, você é um batalhador, você fala e não tem medo de falar. Sem ofender ninguém, não ofendo ninguém. Ok? Muito obrigado, Beatriz. Falo em nome a Ana Belo, a nossa Denise, né, Denise? Ao professor, espero que não seja, igual eu ia falar com outros, esse palanque, mas que seja professor. porque eu fui professor anos e anos e anos. Se chegar qualquer matéria de professor, seja o Dalmo, seja a senhora do PMDB, que é MDB hoje, seja que a família dos Pinheiro, que é eternamente perpetuo no poder, votem a favor da educação. Votem a favor do professor. Eu quero isso. Beatriz, a você todo o nosso respeito em nome de muita gente que pediu para me representar. Obrigado pela atitude, só pra ver. você colocou bem. Eu vi você só professor aí. Jamais como uma deputada mais reconheça o título merecido. E ao Rogério Corrêa também. Meus parabéns pela atitude que ele fez toda essa lei chegar e beneficiar nós todos. Obrigado. Bom dia, boa tarde pra todos. Márcio Joviano Proença, viu? Eu só vou falar de contagem. 31 anos de Estado. Trabalhei na Prefeitura de Contagem. 36 anos que eu caí naquela esparrela. Quem era diretor saiu da função, perdeu lá, não tem. E aí somando o salário hoje meu é 7.200 com os dois cargos. Eu queria ganhar o que ganha muito em outros órgãos aí. Um salário excelente como vocês também merecem. Merece, merece, merece. Obrigado. Bom dia. Obrigada. E até breve. Obrigada. Nós vamos ouvir o deputado Guilherme da Cunha. Na sequência, vamos ouvir a Judite. Só esperar a Judite ali. Judite, só um minutinho. Deixa eu falar um pouquinho antes, depois a gente escuta a senhora. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme da Cunha. Muito obrigado por terem tido toda a paciência de aguardar a votação em plenário. Eu imaginei que, depois de tanto tempo da gente lá embaixo, votando os projetos, ia chegar aqui, ia estar bem mais vazio, mas vejo que ninguém arredopé. E é admirável essa determinação, essa resistência suas, para a gente poder debater esse assunto. eu digo aqui, que eu olho para as senhoras, majoritariamente para as senhoras, mas também para os senhores, e vejo que vocês estão aqui representando também minha mãe. Minha mãe, que é diretora apostilada e que hoje mora em Lagoa Santa, tem alguns probleminhas no joelho, vir para cá, para ela, não é uma coisa tão simples. E eu entendo de perto, eu vejo de dentro de casa, vejo no dia a dia, primeiro todo o trabalho que ela teve ao longo de uma vida inteira dedicada à Escola Estadual Santos Sumon, em Venda Nova, para fazer a escola prosperar em tempos difíceis, fazer a escola manter uma qualidade e uma referência moral para os alunos na região. E, ao mesmo tempo, também ser uma mãe sempre presente, uma mãe muito próxima na minha criação, na minha educação, e que conseguiu, eu acredito, com muito sucesso, me transmitir muitos valores. E, sim, eu sou do partido do Romeu Zema e eu acho que isso é um ponto muito importante aqui nessa audiência, porque permite que vire não apenas uma audiência para expor as dores, para reclamar, mas uma audiência que a gente possa iniciar um diálogo em busca de uma solução. Porque todos nós aqui, tanto as senhoras, os senhores, quanto a gente e o governo, a gente recebeu a expressão herança maldita é um pouco batida, mas é bem isso, a gente recebeu uma herança maldita desse passado. E qual que é a situação que a gente recebeu especificamente aqui nesse caso da educação? A gente tem uma lei de 2015, de autoria do próprio governador, Fernando Pimentel, que foi aprovada com o empenho da base dele aqui na Assembleia, que foi aprovada com o empenho do líder de governo, do Val Anjo, foi aprovado com o empenho muito do deputado Rogério Correia, que acabou de ser citado, e foi uma lei que, pouco depois de aprovada, já gerou alguns questionamentos se valeria para quem tinha dois cargos, se valeria só para quem tinha um, e isso provocou algumas demandas judiciais. Lá em 2015, 2016, Romeu Zema estava lá cuidando das lojas dele em Araxá. E aí, no corpo desses processos judiciais, a advocacia do Estado, sob o comando do Pimentel, começou a apresentar uma defesa que falava que a lei proposta pelo Pimentel era inconstitucional. E foi assim com esse processo que foi julgado no Tribunal de Justiça, salvo o melhor juízo no dia 13, não é, pessoal? Vocês sabem a data melhor do que eu. Foi julgado no dia 13. É um processo de 2017. A defesa foi apresentada em 2017 sobre o governo do Pimentel, dizendo que a lei feita pelo próprio Pimentel era inconstitucional. E esse processo foi julgado em 2018, ainda, no governo do Pimentel, e a Advocacia Geral do Estado, sob o comando do Pimentel, recorreu. E recorreu mais uma vez dizendo que era inconstitucional a lei dele próprio. É estranho isso, não é? O governador faz uma lei, propõe uma lei, depois põe a equipe dele para falar que essa lei é inconstitucional. Mas aconteceu. E aí, depois, esse processo foi a julgamento no tribunal, e aí, esse ano, agora já, na gestão do Romeu Zema, esse ano, o próprio tribunal, através da Quarta Câmara Civil, suscitou, deu ofício, significando que ninguém pediu nada para ele. Ele foi e suscitou a inconstitucionalidade para ser julgada pelo órgão pleno. Por quê? Porque essa inconstitucionalidade já estava desde a defesa lá de 2017. E aí, o tribunal pleno julgou que é inconstitucional. E isso traz um problemão para a gente, um problema que a gente vai ter que pensar como resolver junto. Traz um problemão por quê? Porque, ao contrário do que foi dito aqui pelo Cleitinho, de que seria um direito adquirido, de que seria uma questão simples de resolver, não é, pessoal. se a gente for olhar muito tecnicamente o que é a questão, a administração, ela, no prazo de cinco anos, pode ter as decisões administrativas dela alteradas. E essa lei que foi declarada inconstitucional, ela era a base de uma série de decisões administrativas, tipo a que beneficiou minha mãe, que permitiu a ela a opção remuneratória que fez a aposentadoria dela subir um bocado. Então, essa declaração de inconstitucionalidade faz com que aquela decisão dela, que ainda não estava consolidada pelo prazo de cinco anos, essa decisão dela se torna desprovida de um embasamento jurídico e fica a perigo e fica a risco. Essa é a situação delicada que a gente tem. Infelizmente, o governador fazia um discurso de um lado, o governador Pimentel, e punha a sua equipe para trabalhar ocultamente de outra maneira. E a gente já viu isso acontecendo, inclusive, em outras áreas, em que ele dizia, por exemplo, que ele dizia publicamente que eu estou fazendo desconto da sua remuneração para pagar o empréstimo consignado e ocultamente se apoderava desse valor. A gente precisa parar com essas práticas. A gente precisa parar com as práticas de ter dois discursos, ou melhor, um discurso e uma prática. A gente precisa parar de falar o que o outro quer ouvir e simplesmente agradar e depois fazer justo o contrário. A gente precisa ter um papo reto mesmo. A gente precisa pôr o problema na mesa e tentar discutir qual é a solução dentro do que são as nossas limitadas capacidades. Ou seja, não dá para propor uma lei e depois suscitar que essa lei é inconstitucional, como fez o Pimentel. Não dá para descontar um valor da folha de pagamento e depois não pagar o banco, jogar o nome do servidor no Serasa. Não dá para fazer isso. E é justamente para a gente ter esse papo reto que eu vejo das contribuições feitas aqui pelo professor Clayton, avanços admiráveis. Porque são avanços que vão permitir que a gente faça uma questão que chama de modulação dos efeitos da decisão. Eu não sei se isso é possível ainda porque eu não estudei o processo específico. Eu também sou advogado, pessoal. eu não estudei esse processo específico, mas, se for possível, é algo que deve ser perseguido. E é algo que o sindicato, o sindiúte, tão presente nessas questões, me impressiona não ter feito. Me impressiona ele não ser amigo escuro no processo até hoje, no processo de 2017. como que ele ainda não está nesse processo? Mas, de toda forma, a solução proposta pelo professor Clayton me parece algo que a gente possa sentar, conversar e ver se é possível avançar. Agora, tendo ciência que tendo ciência que não vai ser, pessoal, com uma postura de eu me recuso a falar o nome desse governador, que ele não é o Zema, é outra... Eu não consegui ouvir o apelido que foi dado. Não vai ser com essa postura que a gente vai resolver nada. Não vai ser com a postura de vilanizar o cara que a gente vai resolver nada. A gente está nessa mesma furada, a gente recebeu esse mesmo problema vindo da gestão anterior. E agora? O que a gente vai fazer junto? Esse é o grande ponto. O que a gente vai fazer junto? Eu acredito que a solução proposta pelo professor é interessantíssima. Tenho uma excelente relação com o governador e me proponho a conversar com ele e tentar levar essa solução adiante e ver o que a gente pode fazer. Mas sabendo, pessoal, e é importante nesse ponto, mas sabendo que a janela está desse tamaninho, porque já chegou até no julgamento de um incidente de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, que é instância final para dar palavra nisso. A janela está desse tamaninho. a gente vai trabalhar para caramba dentro dessas limitadas possibilidades. E nunca, nunca a gente vai vender ilusão de falar que pode resolver todos os problemas do universo. A gente sabe que é difícil, a gente quer trabalhar junto, a gente quer tentar resolver junto, mas a gente também não vai iludir ninguém. vamos dar sequência nesse debate, vamos dar sequência nesse diálogo, eu acredito que a senhora pode ser uma parceira nisso, vamos tentar levar essa conversa para dentro do governo e ver o que é possível fazer, com diálogo, com respeito, chamando o outro pelo nome. É dessa maneira que a gente vai querer resolver, como educadores que são, como pessoas que passaram valores para gerações e gerações de aluno, inclusive para todos que estão aqui. Pessoal, a porta é estreita, mas a gente vai trabalhar, vai tentar resolver. Muito obrigado. Perdão, eu já ia encerrar, mas eu acho interessante esse questionamento. Qual o nome da senhora? Cidinha, achei interessantíssimo o seu questionamento. Por que ele não chamou antes? Vamos recapitular aqui. O processo é de 17, governo Pimentel. A defesa é de 17, governo Pimentel. A sentença é de 18, governo Pimentel. O recurso é de 18, governo Pimentel. Tanto na defesa quanto no recurso foi suscitada a questão da inconstitucionalidade, nas duas, pelo governo Pimentel. Ao governo atual, coube fazer uma manifestação dentro do incidente de inconstitucionalidade apenas. E ele simplesmente copiou a manifestação que já vinha sendo feita. Apenas. Então, eu acho um questionamento bastante interessante. eu acho um questionamento bastante válido. Com licença, por gentileza. A senhora quer acrescentar alguma coisa? Não? Então, é um questionamento que a gente tem de por que não chamou, por que não sentou para conversar antes. Esse processo aqui é a continuidade de um processo de 2017. e se a gente for ficar nessa de quem que chamou antes, quem que chamou depois, quem que é isso, quem que é aquilo, a gente não resolve nada. Então, se a senhora vai dormir mais tranquila falando que o Zeme é o arquivilão das galáxias porque ele não chamou para conversar antes desse processo de 2017, esse processo da época do Pimentel, tudo bem. Eu quero é resolver o problema. Por isso que eu quero é conversar. Agora, daqui uma semana ou quando possível for. E a gente vai conversar junto. Obrigada, deputado Guilherme. Nós vamos agora ouvir a Judite, que é especialista da educação. Mas, antes, eu quero compartilhar com todos os meus colegas parlamentares e também com todos que estão nos acompanhando aqui na nossa audiência um documento encaminhado pela... Eu já estou mostrando tudo. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E eu tenho muita satisfação em apresentar este documento aqui, coletivamente, para todos nós, caso algum colega parlamentar não tenha tido acesso, e para todos nós. esse documento foi encaminhado também ao governador Romeu Zema, datado de 21 de fevereiro de 2019, com a manifestação da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, prestando informações sobre os pedidos formulados no incidente de argüição de inconstitucionalidade. São várias páginas, eu vou ler a conclusão. Nessa conformidade, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais requer a vossas excelências seja declarada a constitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 23 da Lei Estadual 21.710, de 2015. Então, lá atrás, antes dessa decisão, a Assembleia Legislativa fez a defesa da lei, da sua constitucionalidade, encaminhou esta posição da Casa ao governador Romeu Zema. E, antes ainda de passar para a Judite, eu quero lembrar que, no primeiro semestre desse ano, eu, como deputada estadual, preocupada com algumas movimentações que eu via, porque eu continuo sustentando que foi uma tática política no judiciário, preocupada com algumas movimentações que eu via, eu pedi uma reunião na Advocacia Geral do Estado no semestre passado, e eu fui atendida em uma reunião na Advocacia Geral do Estado. E disse à Advocacia Geral do Estado que estava vendo movimentação do Estado em confronto com o direito da categoria, e eu tinha o dever da proteção do direito à categoria, inclusive com vários projetos de lei nessa casa, que nós pudéssemos ter uma mediação, que nós pudéssemos conversar. eu fui a essa reunião e, graças a Deus, não fui sozinha. Então, outras pessoas ouviram o meu pedido no primeiro semestre, à Advocacia Geral do Estado, que não tomasse decisões que confrontassem direitos da categoria, sem que pudesse haver uma mediação ou um diálogo. Então, este pedido para conversar foi feito antes dessa decisão, pelo menos por mim, enquanto deputada estadual, quando eu identifiquei possibilidades de avançarmos para a retirada de algum direito. Porque as movimentações nós vamos percebendo e vamos juntando e avaliando. Cada um tem a sua leitura política da movimentação que nós vamos tendo. Eu fui à Advocacia Geral do Estado, eu fui recebida e levei este pedido, inclusive dizendo de projetos de lei que estavam na CCJ, que conversavam sobre demandas que estavam no judiciário, e que, portanto, nós poderíamos construir uma mediação. Eu fiz esse pedido. Eu aguardo a resposta desse pedido até ontem. Pode ser que hoje, até o final do dia, eu receba uma resposta querendo fazer a mediação. O outro esclarecimento. Acho que a nossa fala, como autora do requerimento, o deputado Duarte Bestir também como autor do requerimento, nossa fala foi muito objetiva. E, de fato, nós precisamos resolver. o que eu apresentei no início, no início da nossa audiência, é um documento datado de março de 2019, assinado pelo governador Romeu Zemaneto, Sérgio Pessoa de Paula Castro, advogado-geral do Estado, Cássio Roberto dos Santos Andrade, procurador do Estado, assessor de assessoria da AGE. E tem o nome do Valmir, mas que não está assinado. Este documento é de março deste ano, encaminhando o que o atual governo do Estado pensa sobre o que nós estamos discutindo aqui. E o governador encaminhou o pedido para que fosse acolhida a arguição incidental e de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade material do artigo 23, parágrafos 3º e 4º da Lei nº 21.710. Enquanto a Assembleia Legislativa foi ao Tribunal de Justiça defender a lei, o atual governador foi corroborar com o pedido de declaração da inconstitucionalidade em relação ao que nós estamos discutindo aqui. E a nossa trajetória de luta diz que qualquer que fosse o governador que tivesse feito isso, nós estaríamos aqui fazendo a mesma coisa. Mas quem fez foi este governador que encaminhou este ano com os documentos que estão aqui. Eu coloquei todas as informações para que nós pudéssemos resolver. Por isso que era fundamental a presença da Secretaria de Governo que não se fez presente nessa audiência apesar do nosso convite. Porque a Secretaria de Governo faz a articulação política. porque aí tem uma parte que de fato nem a Advocacia Geral do Estado que vai responder, não. É a articulação política do governo, é o diálogo político. Por isso nós convidamos a Secretaria de Governo para estar conosco nessa audiência pública. Então, os documentos estão aqui para os demais colegas que quiserem. mas eu me senti muito acalentada de ter visto que a Assembleia Legislativa fez a defesa da lei. Fez a defesa e pediu que ela fosse mantida a sua constitucionalidade. Eu vou entregar a cópia para a Deong e para o Cindiute. Nós vamos ouvir a Judite e, na sequência da Judite, o deputado Dalmo Ribeiro. Antes, Judite, desculpa. Antes, eu preciso, pelo horário, a presidência prorroga os trabalhos dessa comissão por até duas horas. Boa tarde a todos. Eu vim reforçar a situação dos servidores que tiveram o apostilamento publicado em 2004 e, dessa forma, não tiveram direito à opção de vencimento. E, é claro, que estavam atuando na vigência da 14.6683 no cargo em comissão de diretor. Então, é só para reforçar essa condição e, no mais, agradecer pela oportunidade e torcer para que vençamos porque somos realmente merecedores desses méritos. os senhores. Deputado Dalmo, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, com vossa excelência a palavra e, depois, o deputado Dalmo, nós vamos ouvir a Rose. Santa Vitória viajou muito em Rose para estar aqui. ela e muitos que estão aqui, não é, gente? Eu sei que tem gente aqui do Estado todo. Muito obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar todas as servidoras que aqui se encontram desde a primeira hora desta manhã, aquelas que vieram de perto, de longe, mais uma vez aqui no nosso Parlamento Mineiro, debatendo esse assunto tão importante para todos nós. se é importante para vocês, é importante para nós, porque nós aprovamos a lei, nós, acima de tudo, imbuídos nesse propósito de oferecer sempre ao servidor uma segurança jurídica, direitos adquiridos e direitos que, com certeza, seriam estabelecidos na própria lei de 2004, como também em 2015. quero saudar todos os deputados aqui que estão, a ex-presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, deputada Celise, que tanto trabalhou também nesse questionamento e que, com certeza, hoje estamos aqui discutindo e buscando soluções. Eu quero, exatamente nesse problema, pegar uma fala da Judite, professora Judite, quando acabou de manifestar a respeito daqueles dos apostilados de 2004. Até hoje não conseguimos resolver. São 210 servidores que estão aguardando. Durante a gestão passada, várias audiências aqui realizamos, requerimentos, trabalhamos, buscando uma solução para que a Secretaria pudesse, efetivamente, fazer com que tivesse uma reação em favor dos diretores apostilados de 2004. Mas eu quero dizer a todos, esse questionamento é um questionamento de muita complexidade e seriedade para tratar. Nós estamos diante de uma situação jurídica. eu quero saudar aqui o doutor Valmir, que fez a sua colocação jurídica, técnica, baseada exatamente nas ações inseridas de uma ação proposta por uma servidora, da qual desencadeou toda essa situação toda. Não foi uma DIN, mas foi um incidente de inconstitucionalidade. quando a Presidente Ana Maria Belo fala, eu quero relembrar do tempo da Dona Maroca, tanto o trabalho que fez aqui por nós, quanto as ações importantes que trabalhou na Constituição efetivamente para garantir o direito de todos vocês. Mas é necessário ter uma reflexão. Nós temos que olhar sim os olhos para trás. e eu numerei aqui, porque eu já presidi essa comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Sou professor, sou filho de professora e desde o primeiro momento sempre estive muito atento aos interesses de toda a categoria, de todos vocês. Razão pela qual aqui nós estamos para buscar efetivamente uma solução jurídica. jurídica, é jurídica sim. Nós temos que buscar assim esse acompanhamento, esse trabalho que nós vamos fazer. Todos aqueles que manifestaram ultimamente o caso do deputado Guilherme, deputado Caetinho, todos aqueles que buscaram inclusive uma solução técnica, jurídica para isso. Vocês sabem que a lei ela se opera por um truidor. São três itens, juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Esses são os princípios norteadores para se aprovar uma lei aqui na Assembleia ou qualquer parlamento do mundo. E nós, quando pudemos recepcionar a lei de 2015, nós analisamos a constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Tanto é que aprovamos. nós acaminhamos sim. Agora, depois de aprovada a lei, alguém sentiu prejudicada. Temos que respeitar os advogados, são inteligentes e buscaram acima de tudo o palio judicial, chama tutela jurisdicional. Tem direito sim de recamar aquele que sente prejudicado seus direitos. E veio o avanço de uma decisão de primeiro grau, veio o avanço da decisão do Tribunal de Justiça, aí sim, para uma, se instalou essa situação tão problemática e emblemática que estamos vivendo. Mas eu acho que acima de tudo temos que ter muita cautela que eu peço a todos. Eu já ouvi, não, vamos entrar com embargo, etc, não vai entrar em embargo, não. A única pessoa que pode entrar em embargo é aquela que deu causa. Esta sim que está dentro dos autos. Nós temos que efetivamente saber como que vamos fazer um pedido de recurso. Na época, o sindicato não aderiu. Somente uma pessoa do qual se sentiu prejudicada é que ficou postulando os seus direitos. Mas eu quero manifestar a todos que nós temos que ter muita cautela. Eu acho que nós temos que, acima de tudo, ter esta responsabilidade com vocês todos. São anos e anos e anos história de vida de cada uma. É isso que nós temos que fazer. E eu não vou me mentir, não, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Estamos trabalhando. Eu vou dizer a vocês, eu trouxe aqui para mostrar a vocês o primeiro requerimento que foi apresentado a esta comissão foi o 001 da deputada Celise e o meu para discutir essa situação que se encontrava no Tribunal de Justiça. Desde o ano passado temos inúmeros, dezenas de requerimentos que postulamos no ano passado sem resposta. Questionamos o governo passado, questionamos a Secretaria e a CEPRAG para nos dar uma luz porque nós estávamos sabendo, estávamos vendo que já tinha uma ação em andamento. É isso que nós estamos preocupados e agora com a decisão agora semana passada é que nos preocupou muito mais. Mas mesmo assim eu quero trazer aqui uma palavra de todas as senhoras, senhores neste momento. É uma palavra absolutamente de responsabilidade. Aqui ninguém está para jogar para a plateia não. Porque vocês não merecem. Vocês merecem respeito. Acima de tudo vocês têm que saber o que efetivamente está ocorrendo. É isso que nós temos que saber. É isso que nós temos que trabalhar. É isso que nós temos que vivenciar. Temos vários questionamentos para ser feitos e nós vamos fazer. O acordo foi publicado semana passada. Eu respondi milhares de e-mails para quem me enganagou. Vamos aguardar inclusive a publicação do e-mail do acordo. Vamos trabalhar com a modulação. É isso que já foi falado. Mas nós temos que saber o momento certo para a manifestação da Assembleia. Se temos inclusive possibilidade como também entrar no polo passivo da ação ou ativo. É isso que nós temos que fazer. Aqui foi falado a Assembleia aprovou a lei. Aprovamos a lei sim. Independente de governador. Nós estávamos olhando vocês. Todos servidores. É o momento certo para inclusive corrigir injustiça. É isso que nós fizemos. E não me arrependo. Mesmo o governo não sendo meu naquela época passada. Mas eu defendi sim esse projeto de 2015 porque ia garantir e acima de tudo tranquilizar o direito de todas vocês. Esta lei nós votamos. Nós temos que sim. Essa é a responsabilidade. Não podemos deixar vocês na mão não. Nós temos que efetivamente sem absolutamente questão partidária. Nós temos que ter essa responsabilidade. nós temos que sentar à mesa todos juntos para fazer com que cada caso cada vida cada história cada luta cada escola seja acima de tudo resgatado na própria ação na decisão maior do Tribunal de Justiça. Vocês puderam ouvir essa situação tão emblemática. estou falando por ser advogado nós estamos vivendo um problema sério mas com certeza nós vamos procurar um caminho correto para isso nós vamos procurar uma saída para isso vamos junto ao governador ao advogado geral de estado doutor Valmir está aqui vamos trabalhar para garantir a vocês o direito de todos para que possa essa lei não sei se foi um se foi outro mas o que vocês não podem ficar nessa insegurança esse momento tão sério da vida de todos vocês é isso que nós temos que fazer nós temos que sentar no mesmo momento sem paixão partidária nós temos que sentar e ver a vida de cada um ver o direito de cada um é isso que nós temos que fazer então eu quero manifestar acima de qualquer coisa nós estaremos acompanhando muito de perto o caso de vocês muitíssimo é prioridade para essa casa nós já de semana passada na nossa comissão deputada selis selis está aqui comigo é membro da comissão nós já abrimos inclusive um debate para tratar dessa questão desse acordo que podemos fazer dentro da própria comissão estarmos na própria comissão de Constituição e Justiça junto ao presidente do tribunal junto ao desembargador trazendo com certeza uma nova discussão jurídica neste momento então não somente a questão de todas vocês e todos eu quero me solidarizar muito como também todos os apostilados de 2004 que temos tantos requerimentos aqui para garantir os direitos desde aquela época ainda que ainda não foi decidido que não foi acima de tudo garantido os direitos de cada um então eu quero agradecer muito a presença de todos dizer doutor Valmir que eu tenho absoluta absoluta confiança e respeito pela EGE conheço doutor Sérgio Pessoa com vossa excelência e eu sei da forma séria que ele gosta de trabalhar e militar com as coisas então eu gostaria muito em meu nome particularmente como presidente da comissão de condição de justiça que vossa excelência levasse ao nosso procurador geral de estado esse momento que estamos vivendo essa fotografia aqui de tantos servidores estão ainda sem saber por onde discutir e resolver a questão eu gostaria muito que vossa excelência pudesse levar exatamente essa imagem essa fotografia aqui todos aí preocupados com esses problemas todos que estamos vivendo e nós estaremos sempre juntos pode o nosso procurador o nosso advogado geral de estado convocar a qualquer momento a qualquer hora a comissão de condição e justiça que deu o primeiro passo dessa lei foi nós que demos naquela época a comissão de constituição e justiça eu não era presidente mas foi a comissão então nós entendemos sim então quero que vossa excelência caríssimo doutor vovomir leve ao nosso procurador nosso advogado geral como também iremos fazer gestões junto ao governador zema para que ele tome acima de tudo a ciência de todo o fato e de todo o andamento que estamos fazendo nessa audiência pública com certeza contem conosco estaremos com todos vocês muito obrigado obrigada pela ordem deputado antes do do seu pela ordem deputado só uma justificativa do deputado Guilherme e na sequência vossa excelência pessoal eu precisei levantar aqui e vi que gerou um certo mal estado tipo o cara falou que queria conversar acabou a palavra dele levantou e foi embora é só para explicar tem reunião da comissão de minas e energia agora a gente está debatendo um projeto muito importante que é o do NIOB que é o projeto que vai permitir que a gente coloque o 13º e salário de servidor em dia ainda esse ano e eu sou eu sou membro titular da comissão de minas e energia eu tenho que estar presente então com licença vai ter uma audiência pública agora as 14h15 sobre isso é pela ordem deputado professor Cleiton só para uma parte do deputado Dalmo Ribeiro deputado só para esclarecer algo da sua fala a assembleia ela foi intimada e ela prestou informações no controle da constitucionalidade inclusive eu mencionei o documento a deputada Beatriz também leu até a conclusão então deputado Dalmo Ribeiro deputado Celise da Viola são advogados estavam aqui na casa quando a lei foi aprovada e se debruçaram sobre ela então há uma manifestação de constitucionalidade por parte dessa casa não sei se eu estava aqui na hora mas nós pedimos inclusive a procuradoria da assembleia que possa fazer também a defesa confirmando esse documento que foi apresentado lá atrás faremos com certeza vamos lá vamos caminhando vamos caminhando por sua importância de audiências públicas gente para que nós vamos caminhar e nós vamos construir saídas coletivas que nos defenda num direito tão importante a Rose aposentada de Santa Vitória é a próxima fala boa tarde a todos e a todas na pessoa da deputada Beatriz cumprimento a todos os componentes na mesa eu sou Rose estou aqui representando a nossa categoria de professores diretores apostilados aposentados na nossa região do Triângulo Norte Santa Vitória está a quase 840 quilômetros daqui da capital e não medimos esforço para estar aqui hoje lutando pelo direito que é nosso de nossa categoria que não foi porque o governo foi bonzinho que nos deu esse direito foi muita luta muitas muitas idas e vindas durante todo o processo em que fomos diretores de escola não vou dizer o quão é difícil essa profissão que todos nós conhecemos e acredito também que deputados o representante da AGU também conheça a nossa dificuldade enquanto representante de um estado que enquanto estamos numa gestão estamos fazendo ali jus a representatividade de um governo pelo qual passa por essa casa que é o estado e quero dizer o seguinte fiquei preocupada quando eu vi o acordo porque lá acusa que nós infringimos o artigo 40 da Constituição Federal que diz que nós não podemos ter reajuste mais que o pessoal da ativa e nós temos hoje um direito que chama paridade se nós aposentados hoje estamos com um vencimento um pouco maior do que o pessoal da atividade que está na ativa é porque nós antes do subsídio conseguimos as nossas vantagens nós tínhamos quinquênio tínhamos o bienio adicional trintenário as progressões que eram fielmente cumpridas até o governo se não me engano da Anastasia a essa eu vou mencionar aqui o histórico que todo mundo conhece quando nós fomos acometidos pelo subsídio pegou-se as nossas vantagens o que ultrapassou o teto jogou-se em vantagem pessoal talvez talvez essa disparidade de cada diretor recebe diferente do outro cada caso é um caso nessa grandidão que é o estado de Minas Gerais e as peculiaridades peculiaridades que é o nosso cargo então fiquei muito preocupada com essa questão do artigo 40 mencionado na dos indícios de inconstitucionalidade fiquei preocupada também quando nos acusa que nós não contribuímos com a previdência que a previdência a gente sabe muito bem que ela é solidária né que o patrão contribui também nós contribuímos diretor de um cargo senhor representante da AGE nós trabalhamos com um cargo efetivo enquanto diretor de escola por muitos anos trabalhando 40 horas e contribuindo com a previdência e contribuindo com a previdência ou seja nós contribuímos durante o período em que éramos gestores de escola e quando tivemos o benefício do apostilamento também contribuímos e outra coisa mais grave ainda que quando nós apostilamos quem era professores de séries finais da educação básica teria que dar 30 aulas semanais e mais 10 aulas de cumprimento de atividades administrativas e saímos com 24 horas e complementamos a carga horária de 40 então nós também contribuímos após o processo do apostilamento então não dá para entender talvez foi falta de entendimento dos desembargadores da parte técnica de ouvir e de saber que nós contribuímos também para a previdência nós não lesamos a previdência agora o que está claro para nós nesse ato político que alguém tem que pagar o rombo dos 8 bilhões que foi tirado do nosso fumpeng que foi tirado e voltou para os caixas do estado e que nós não sabemos que rumo levou então alguém tem que pagar e esse alguém foi nomeado somos nós diretores aposentados apostilados que estamos com o pé na cova porque nossa vida está muito curta porque nós não somos novinhas mais não todos aqui está de 60 70 80 anos então por que que nós temos que pagar a conta agora o problema está aí doutor temos que resolver mas nós não somos culpados do problema que foi implantado nós por isso estamos aqui nessa casa legislativa para conclamar aos nossos deputados aos nossos representantes que nos ajudem uma solução sabemos que a decisão jurídica ela foi já encaminhada não foi terminada não concluiu porque quem conclui atos de inconstitucionalidade não é o estado e sim o ente federado que é a federação o TJ o STJ então ainda temos que lutar ainda temos caminho para isso e pedimos que não olhe só pelas nossas caras envelhecidas que olhe pelo que nós fizemos para esse estado tão grande e que foi a nossa luta muito obrigada obrigada Rose passar as palavras para as considerações da deputada Celise boa tarde depois da Celise desculpa Celise só dizer depois da Celise Osanira Santos de Janaúba boa tarde minha colega Beatriz a nossa presidente do Sindhute do Dr. Valmi meu colega presidente da comissão que eu faço parte Constituição e Justiça e que tenho certeza como primeiro ato como esse projeto nasceu na nossa comissão o nosso primeiro ato vai ser também fazer uma discussão ampla sobre ele vamos trazer também as autoridades aqui não é a característica própria da nossa comissão mas o momento exige e através do nosso presidente nós vamos fazer vamos ampliar essa discussão na questão jurídica porque é necessário a gente ampliar para ter o respaldo jurídico que precisamos para essa questão e é uma questão séria não pode ser tratada de qualquer maneira parabenizo Beatriz e toda a comissão de educação pela iniciativa nós não podemos deixar de discutir essas questões elas são importantes e como nós tivemos prejuízo com a lei 100 eu sempre digo estivéssemos ou não nessa casa hoje fazemos parte dela e somos responsáveis pelo que essa casa apresentou aprovou se hoje é questionado nós temos um espaço de responsabilidade aí temos que arcar com ele e correr atrás dele né como disse o deputado da alma independente quem apresentou quem não apresentou nós temos aqui a petição datada de março de 2018 onde foi arguída a preliminar de inconstitucionalidade da opção pelo estado de Minas Gerais em março de 2018 está aqui a petição foi assinada pelo doutor Gustavo à época na advocacia geral do estado mas a nossa questão não é essa a nossa questão é resolver o problema todo mundo aqui tem algum parente nessa situação é claro que tem eu tenho duas cunhadas apostiladas como diretoras anteriormente tem duas tem uma que saiu do cargo dela na superintendência para poder fazer a opção continuar tudo feito administrativamente diferente do caso talvez que esteja sendo questionado apesar de que a arguição da inconstitucionalidade pode tomar um leque maior o que que nós precisamos fazer mostrar o respaldo jurídico que temos temos que correr atrás disso temos que mostrar né por isso a importância e a gente agradece a presença da GE aqui para ouvir os nossos posicionamentos ouvir as nossas posições que enquanto deputados entendemos que essa lei tinha que acontecer era necessária era justa era legal era constitucional né e como disse o deputado Dalmo atendia os três pilares que exigíamos para que uma lei fosse votada aqui passou na comissão foi aprovada consequentemente entendemos nós o parlamento que ela é constitucional né então agora nós temos que brigar por esse posicionamento como disse muito bem meu colega deputado Dalmo não é uma questão partidária nem de governo é uma questão de educação é uma questão jurídica é uma questão de necessidade de ser discutida né não é governo não é oposição não é partidária é uma questão de todos os diretores que podem sofrer com a consequência da legislação então a questão é mais ampla e nós fazemos o compromisso eu falo nós porque já conversei já discuti com o presidente da minha comissão sobre isso Bia nós fazemos o compromisso de junto ao governo levarmos a nossa posição e brigarmos por vocês lutarmos por vocês nós já estivemos nessa semana passada eu e o deputado Dalmo já tivemos uma conversa com a educação a secretária ainda não tinha o conhecimento o acordo ainda não tinha sido publicado e a discussão ainda não tinha se ampliado com a GE porque ainda não sabíamos o teor real da decisão agora com tudo na mão vamos voltar lá vamos cobrar vamos na GE vamos no governador vamos no secretário de planejamento vamos envolver todo mundo que for necessário é o nosso papel enquanto parlamento né e usamos sim o fato de sermos base nos faz chegar mais fácil chegar perto e nós temos que usar dessa questão para chegar no que nós queremos também para defender aquilo que é a ideia nossa e nós vamos fazer isso né deputado Dalmo nós não vamos desistir não nós vamos levar o posicionamento vamos discutir a fundo com o governo e vamos buscar uma solução vamos buscar a solução para a educação vamos buscar a solução para vocês e vamos buscar a justiça né para que todos tenham direito aquilo que tanto esperaram né pleitearam tanto esperaram e abriram mão de muitos direitos como a Beatriz mesma que citou de deixar a remuneração e como eu disse uma cunhada minha fez isso deixou o segundo cargo para fazer a opção a questão dela ela fez administrativamente apostilada já já há uma situação mas quer dizer muitos podem ser alcançados com isso então o nosso propósito é buscar o caminho para que isso não aconteça né e é isso que nós vamos fazer nós vamos junto a AGE junto ao governo do estado junto a secretaria de educação junto a todos aqueles que podem ter a sensibilidade de entender o porquê da lei e o que ela alcança portanto sendo ela constitucional legal e legítima é isso que nós vamos defender até o fim contem conosco com o nosso mandato com a nossa comissão de constituição e justiça que vai estar completamente envolvida nesse processo vamos chamar uma audiência pública e vamos discutir a juridicidade da lei contem conosco estamos juntos nessa questão obrigada deputado selize conosco também deputado carlos pimenta nós vamos aqui a gente agradece a presença nós estamos alternando deputado inscrições com os nossos colegas parlamentares nós vamos ouvir a osanira está aqui conosco depois disso Leila Mar boa tarde a todos eu quero acrescentar só a nossa situação eu me chamo ozanira sou de janaúba norte de minas quase divisa com a bahia então de muito longe eu estou aqui o meu nosso caso a maioria dos nossos casos nós temos dois cargos contribuímos porque quando nós fomos diretores nós trabalhávamos 40 horas contribuímos e além disso nós depois que apostilamos trabalhamos continuamos trabalhando as 40 horas até aposentar e contribuindo e optamos eu optei como a maioria da minha região optou a ficar nos dois cargos e receber os 50% e pelo que eu entendi o o parágrafo quarto do artigo 23 da lei está pelo jeito vem prejudicar justamente quem tem os dois cargos quem contribuiu mais e continua contribuindo né então eu não acho justo e isso aqui já foi falado eu não acho justo e acho que vocês como representantes nós todos vocês independente de partido tem que nos defender e esperamos e esperamos por isso por todos vocês deputados vamos ouvir agora a Leila Mar e na sequência nós vamos ouvir a Margarida Rosa quero cumprimentar a Beatriz Serqueira cumprimentando toda a mesa e um cumprimento especial aos nossos colegas aqui hoje lutando mostrando força garra para alcançar aquilo que deseja bem essa oportunidade é muito boa nem de estar aqui poder falar um pouquinho para vocês para os colegas mas melhor que se não estivesse acontecendo mas não vou ficar incisiva na lei que hoje nós estamos aqui discutindo eu acho que já foi bem apresentada por todos que falaram sobre ela mas eu gostaria de deixar algo aqui que talvez seja muito importante para tudo isso é se nós nos reportarmos a declaração universal dos direitos humanos quando se fala lá que a declaração universal dos direitos humanos ela foi consagrada pelo fato de algumas decisões terem sido arbitrárias aquilo que era de direito e talvez hoje nós temos que discutir aqui isso quem legisla quem vota e quem julga que interpretações são essas como que se vê cada escrita que ali é feita num papel frio mas que decide a vida de tantas pessoas como se julga a posição e a condição de uma pessoa definindo apenas para se falar no singular mas representando todos como se julga essa condição de tantos anos de trabalho de tanta dedicação e literalmente exclusiva literalmente exclusiva ninguém faz nem fazia 40 horas semanais ninguém era muito mais que isso e todos todos sem exceção sem exceção após o nosso apostilamento e afastamento desta função cumprimos também essas horas quem não tinha aulas para completar o seu cargo ficava em complementação na escola ajudando naquilo que era necessário e com certeza uma ajuda muito necessária para as escolas e às vezes nessa história da educação nós temos aí algo irônico porque na própria declaração universal dos direitos humanos fala lá que a dignidade ela é reforçada pelo ensino e pela educação e onde nós estamos buscando isso como que nós estamos construindo essa história da educação mais uma vez com incertezas com lutas com buscas de direitos que já são direitos nossos não fala de queridos mas um direito por luta um direito por trabalho vou ler para vocês apenas um pedacinho apenas um pedacinho da declaração universal dos direitos humanos 1776 gente 1778 1948 como ainda não incutimos isso na nossa formação como ainda não percebemos algo tão necessário tão grandioso na vida de cada um como ainda não colocamos essa dignidade humana associada às emoções como ainda não que formação humanitária humanizada é essa como que nós buscamos os nossos alunos essa formação com essa angústia com essa incerteza com essa dor de direito a uma opção que não tínhamos direito quem disse isso que podia e agora quem diz que não podia porque eu sim porque eu não quem marca essa história da nossa vida TJ governador quem marca a história da nossa vida quem decide os nossos sonhos quem decide as nossas organizações de vidas futuras um TJ um governador temos que viver a mercer de decisões que não sabemos porquê de sermos sempre os últimos a conhecermos a nossa própria situação de vida não é momento para reforçarmos o que foi e o que não foi é um momento para acreditarmos aqueles que estão aqui falando que vão ser parceiros e que vão nos ajudar falamos que vamos vencer falamos que falarmos que acreditamos e que a nossa proposta de educação é uma educação de trazer confiança e mérito para aqueles que estão aqui cada dia fazendo o melhor por tudo isso por cada um de vocês que acreditam que nós somos merecedores e que estaremos juntos e que faremos o melhor nada é impossível se não me engano é o Guilherme que fez uma colocação aí ele disse que a nossa porta é dessa manzinha pois vamos sonhar e vamos lutar por acreditar que é muito mais largo do que essa assembleia que onde estamos sabem por quê porque o impossível só existe enquanto nós não fazemos acontecer e nós vamos fazer acontecer a nossa vitória porque nós somos pessoas dignas desse merecimento e as pessoas vão perceber isso há algo na pedagogia e aí é para os colegas que diz assim quando o seu aluno errar não o reprima não julgue mostre o caminho correto se está errada esta lei não julgue inconstitucional não recrime mostre o caminho correto onde nós podemos corrigi-la favoreça uma satisfação pessoal não por interesse e oportunismo mas por luta por merecimento é isso que nós temos de perceber e aqui eu quero deixar para vocês algo da declaração universal dos direitos humanos busquem leem façam com que vocês possam fundamentar a luta de cada um naquilo que deseja não deixe as pessoas desacreditarem por achar que nós não temos conhecimento daquilo que nos traz força e garra para conseguirmos aquilo que nós desejamos constitucionalmente nada ilegal então vejam só olha a declaração universal dos direitos humanos quando se fala do salário toda pessoa que trabalha tem direito a uma renumeração justa e satisfatória que lhe assegure assim como a sua família uma existência compatível com a dignidade humana e que e aqui se acrescentarão se necessário outros meios de proteção social então muito mais que um salário porque já é nosso direito nós precisamos de algo também muito maior que é o respeito isso nós temos que conquistar mostrando que nós sabemos em que caminho nós estamos indo para chegar naquilo que se deseja e vou finalizar rapidinho para vocês quando se fala da porta estreita havia um lugar muito pequenininho e que as pessoas se amavam se compreendiam e se respeitavam era um reinado e um dia aconteceu um assassinato quem fez isso e o reino muito firme falou temos que achar o culpado para que não fiquem aí achando que pode se cometer crime a qualquer momento enfim não achou ninguém mas tinha que ter um culpado como sempre nós temos que colocar então não coloquemos culpados vamos lutar para que a gente consiga sem colocar culpados e aí pegou um rapaz prende-se esse rapaz prendeu o rapaz e todo mundo ficou muito revoltado mas como assim prendeu uma pessoa tão boa isso não pode acontecer e o amigo ia visitar e ele perguntava como está a minha situação meu amigo não está boa não mas estamos todos lutando para que você consiga sair livre dessa e um certo dia o amigo aparece e diz para ele olha o rei tomou uma decisão pela luta de todos você vai a julgamento e lá ele vai decidir como que ele vai te julgar passou chegou o dia do julgamento e o rei disse então reuniu todo mundo olha aqui tem dois papeizinhos um está escrito sim e o outro não se você tirar não está dizendo que não cometeu o crime se tirar o sim você cometeu o crime mas o rei querendo que ele fosse condenado escreveu os dois papeizinhos sim e no momento ele pensou como eu faço como eu vou saber tenho que tomar uma decisão enfim pega um papelzinho e engole como ele tinha escrito dois sims e o rei virou para ele e agora como que eu vou saber qual odisseia vai ser condenado ou não muito simples seu rei eu engoli o contrário do que ficou então se ficou sim ele engoliu não e foi livre da sua condenação então assim somos nós nós precisamos lutar e às vezes achar formas de resolver que nós nem sabíamos que poderíamos chegar lá e é isso que nós buscamos junto com vocês uma decisão séria uma parceria grande e assim nós vamos de fato poder dizer que a declaração universal dos direitos humanos de fato é universal chegou até nós vamos lá pessoal é assim que nós vamos descer paciência calma compreensão e conversa muito obrigado pela oportunidade presidente muito obrigada presidente eu queria só fazer eu fiquei muito achei muito bacana essa fala se você me permitiu eu gostaria só de fazer achei muito muito legal essa fala e eu gostaria de fazer aqui só um complemento como advogada que eu sou o deputado da UMOE o deputado Guilherme também é nós sabemos que a abertura da porta está pequena mas todos nós vamos pegar a maçaneta juntos empurrar e vamos abrir a porta é isso que a gente está aqui para fazer nós juntos todos nós vamos abrir a porta vamos transformar a pequena abertura numa grande abertura esse é o nosso desafio e eu tenho certeza que vamos contar com o deputado Guilherme também eu acho que essa é uma luta de todos e nós vamos juntos abrir esse espaço obrigada deputada nós vamos ouvir diretora apostilada e aposentada Margarida mas me permita Margarida antes das suas considerações dizer que evidente que nós teremos toda essa unidade mas a nossa reação é fundamental para impedir que outros direitos sejam retirados por via do tribunal de justiça porque o alerta que eu comecei essa audiência foi esse porque nós ficou parecendo que foi uma pessoa que foi lá buscar o seu direito a opção no segundo cargo e essa só uma pessoa e portanto chegou a situação em que nós nos encontramos aí tem a disputa do protagonismo de quem é a culpa mas o fato é que outras dezenas de pessoas já tinham recorrido ao judiciário para garantir o que a lei não impedia a lei não proibiu e não limitou em momento nenhum o direito da opção remuneratória para quem tinha o segundo cargo é só ler o artigo a lei não limitava uma instrução orientação da secretaria de estado da educação desde a gestão passada que fez uma uma interpretação extensiva daquilo que não tinha competência para fazê-lo diante disso várias pessoas recorreram legitimamente ao judiciário para ter reconhecido o seu direito que a lei não impedia e muitas delas assistidas pelo departamento jurídico do sindiute eu ouvi aqui em algum momento que o sindicato não cuidou várias pessoas assistidas pelo departamento jurídico do sindiute que individualmente foram ao judiciário e tiveram decisões de primeira instância favoráveis e decisões de segunda instância favorável também nós identificamos que aquele desembargador que hoje votou para retirar o direito ele tinha votado diferente não mesmo o conteúdo então assim eu só estou eu só estou colocando essa 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 caminhada para não parecer que foi de repente não foi muitas pessoas buscaram administrativamente o seu direito de opção no segundo cargo teve negado e recorreu ao judiciário e estava ganhando inclusive essa movimentação ela impede que mais pessoas ganhem que elas estavam ganhando gente em primeira e em segunda instância em outras câmaras o estado estava perdendo as pessoas estavam ganhando dezenas algumas dezenas de ações que nós acompanhamos ou tivemos notícia ou acompanhamos de alguma forma as pessoas estavam sendo vitoriosas no seu direito tanto em primeira instância quanto em segunda instância e aí nós chegamos na situação em que nós nos encontramos de ter todo esse direito daqueles todos afetados por essa decisão que nós precisamos construir de fato saídas quando a gente convoca propõe e realiza uma audiência pública é para a construção de saídas cada um de nós vai ficar com o seu documento eu vou ficar com o documento do Zena outros vão ficar com o documento do Pimentel se fosse o Pimentel Governador estaria fazendo a mesma coisa aqui cada um vai ficar com o seu documento o fato é que nós precisamos de saída e o fato é que a AGE foi procurada antes eu só quero dizer isso aqui tem requerimentos se eu não me engano o deputado Dalmo aprovou requerimento na comissão de educação sobre essa situação diligência aprovada quer dizer a gente foi se movimentando aqui então a gente foi buscando garantia de direitos inclusive quando a gente identificou uma movimentação eu dizia aqui para o deputado professor Clayton eu achava que o primeiro ataque do governo ia ser no direito do piso quando eu comecei a ver movimentações de decisões de posicionar decisões não mas de posicionamentos este ano do governo meu sinal de alerta acendeu eu opa vou lá bati na porta da GE vamos conversar vocês tem essa posição vocês sabem dessa conquista porque ficou parecendo que a lei 21.710 caiu do céu ou foi uma bondade não gente foi um processo intenso de luta e que teve toda a tramitação legislativa com uma atuação assembleia legislativa também e ninguém quis ninguém conversou conosco mesmo aqueles que buscaram porque eu também busquei e busquei muito recentemente quando nós poderíamos ter evitado essa decisão ou poderíamos ter tido o Estado defendendo as professoras no seu posicionamento nós vamos ouvir a Margarida e depois a Margarida nós vamos ouvir a Maria a Vilma falei certinho? Boa tarde a todos aos colegas meu carinhoso abraço assim de confraternização nesse momento que a gente está sofrendo tanto a comissão de educação não só a presente mas no tempo passado também o nosso agradecimento pela luta e como todos falaram falaram praticamente tudo aquilo que eu queria dizer mas eu vou dizer agora que os órgãos competentes que as instituições competentes lutem pelos nossos direitos porque vocês são nossos representantes legais nós fomos às urnas e os elegemos para que lutassem por nós e nós trabalhadores da educação não vamos ajoelhar e dizer amém vamos de mãos dadas lutar porque Minas não se ajoelha diante das dificuldades e nós somos mineiros somos educadores somos educadores por opção por amor porque quem não ama a educação não trabalha dentro da educação e aonde está o nosso valor aonde está o nosso reconhecimento pelos órgãos competentes nós fizemos a nossa parte e mesmo aposentados tenho certeza que continuamos lutando pela educação porque o que transforma o mundo é a educação todos que tem seus altos cargos passaram por longos anos nas mãos dos professores então juntos vamos ficar de pé e lutarmos e vencermos porque nós somos capazes nós estudamos para isso nós deveríamos ser muito bem pagos pela execução de um trabalho de transformar a vida do cidadão para que o cidadão chegue a sua comunidade e transforme a sua comunidade na melhor forma possível então carinhosamente pedimos que este trabalho seja feito com responsabilidade respeito empatia não se esqueçam da empatia por favor é necessário sabermos colocarmos no lugar do outro e eu estou implorando por favor usem da empatia usem da responsabilidade do compromisso do respeito para com o próximo muito obrigada e uma boa tarde obrigada obrigada margarida a próxima a falar é a maria a vilma mas antes a deputada leninha quer dar uma saudação aqui obrigada obrigada presidente betão caros colegas e convidados da mesa e que nos acompanham é lógico todo mundo com fome mas a luta é essa nós não podemos existir porque o que nos faz ficar firmes aqui na assembleia manter nossa posição favorável a luta que a gente considera uma luta legítima de vocês é a presença de vocês aqui que nos dá força nos dá retaguarda nos dá a coragem de seguir lutando aqui para manter direitos conquistados por todos vocês ninguém está aqui para pedir favor ninguém está aqui para pedir governador que tenha piedade nós estamos aqui para garantir um direito conquistado então eu queria fazer uma saudação no sentido de colocar que nós como professora que já estive em sala de aula por mais de 10 anos eu sei muito bem o que significa isso eu sei muito bem o que significa a luta de cada um em cada uma que aqui está e na comissão de educação nós também estamos juntas e juntos para poder seguir fazendo pressão porque infelizmente o que nos cabe agora é pressionar para que essa decisão seja revista pelo governador e que o governador entenda como alguém diz coloque-se no lugar das pessoas que aqui estão coloque-se no lugar de milhares de diretores e diretores por esse estado que conquistaram esse direito então nós não podemos permitir que essa decisão ela siga e a gente está aqui na assembleia para junto com a comissão de educação deputada Beatriz deputado Betão deputado Cleiton deputado Dalmo né Carlos Pimenta os que estão aqui tem mais deputados na casa com certeza com vocês então aqui com certeza será uma trincheira de resistência e luta e a gente precisa de fato pensar quais os encaminhamentos para a gente fazer dessa audiência essa essa trincheira que nós estamos chamando de resistência para seguir garantindo esse direito conquistado então saiba do nosso apoio da nossa solidariedade e acima de tudo do nosso compromisso com essa categoria tão importante para o país e para o estado obrigada obrigado deputada Leninha então a Maria Avilma boa tarde a todos à mesa aos companheiros presentes eu não tenho uma oratória não sou boa para falar e praticamente todos falaram muito bem e defenderam os nossos direitos o direito da nossa categoria então eu queria colocar me apresentar eu sou do sul de Minas Poço Fundo terra do fumo mas também terra do café café orgânico exportação e também de uma geração de formadores de ideias professores que trilharam caminharam conquistaram e hoje nós estamos aqui não para mendigar que nosso pedido seja aceito mas acreditar que todos vocês que falaram e falaram tão bem me deixando tanto vocês como os colegas deixando assim a gente honrada em saber do nosso reconhecimento aqui nós estamos lutando a luta é contínua é árdua mas o melhor de tudo é confiar e nós depositamos em vocês representantes legais nosso e agora esperamos de todos vocês todas as palavras que se cumpram neste momento de tanta ansiedade para nós então nosso agradecimento e já atrasado para a gente voltar para o sul de Minas quero agradecer a oportunidade e dizer antes que no início eu fiquei um pouco eu gosto de falar às vezes aquilo que vai muito sentir um pouco até ofendido mas eu voltaria triste se eu não colocasse no início dessa plenária eu senti um certo uma certa condução de sigra partidária aí me deixou um pouco incomodada eu não queria isso porque eu não luto por uma sigra eu luto por justiça e queria depois também que todos tivessem a oportunidade de falar que a gente tem os mesmos ideais passamos por vários representantes do executivo todos falharam com a nossa categoria nem todos responderam aos nossos ideais eram salários de 500 reais depositados numa conta em que eu me senti jogada no chão por pensar que diante de uma vida de 32 anos de trabalho começando na zona rural chegar à direção da primeira escola mais alto nível da cidade uma escola de segundo grau então eu fiz essa caminhada eu andei de caminhão de leite porque não tinha condução então eu não não ganhei eu conquistei esse direito e como todos vocês eu peço que nos ajude e nós estamos colocando na mão de vocês pedindo de coração que lute pela nossa causa muito obrigada muito obrigada a Maria a Vilma a próxima é a Lúcia Ferreira mas antes disso o deputado Carlos Pimenta também quer prestar aqui uma saudação e depois nós ainda temos mais três inscritos para a gente poder fazer os encaminhamentos tá muito bem gente boa tarde para vocês eu quero cumprimentar a mesa toda aqui na pessoa do deputado Betão que está na presidência parece que a Beatriz deu uma saidinha eu queria cumprimentar cada um de vocês que vieram de todas as partes de Minas Gerais para uma reunião tão importante tão significativa quanto esta a primeira vista alguém pode pensar o que a Assembleia está discutindo se é uma decisão do Tribunal de Justiça eu mesmo respondo eu entendo que a Justiça no Brasil ela chegou numa situação de tão descrédito que ninguém sabe o que é que pode partir da cabeça de um tribunal vocês acompanham por exemplo o Supremo Tribunal Federal que deveria ser de ministros preparados absolutamente preparados e quando tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal você vê lá cinco votos de um jeito cinco votos de outro jeito e cabe o desempate para o presidente então não há unanimidade por parte de nenhum tribunal a Assembleia só um minutinho para que eu possa completar meu raciocínio a Assembleia de Minas ela tem uma parcela muito grande de responsabilidade nisso aqui há cinco anos atrás há quatro anos atrás era uma verdade e hoje é outra verdade me explica isso eu não estou entendendo como é que é isso como é que a lei muda de quatro em quatro anos a comissão de justiça da casa me parece que o deputado Dalmo está aqui que é um dos deputados mais experientes que está nesse sentido é um jurista e ainda preside a comissão de constituição e justiça naquela ocasião meu caro professor Cleito ela emitiu um parecer favorável a comissão de direitos a comissão de constituição e justiça da Assembleia Legislativa deu o seu parecer favorável naquela ocasião e o projeto foi votado e foi aprovado passado quatro anos eis que o Tribunal de Justiça entende de que foi um erro da Assembleia Legislativa de que é inconstitucional algum artigo e quer penalizar justamente as pessoas que mais contribuíram para o aprimoramento da nossa educação aqui em Minas Gerais vocês que são diretores diretoras que como disse aqui uma colega de vocês deram a vida ocupando dois cargos trabalhando 40 horas permanecendo muito mais tempo dentro da escola vocês deveriam estar aproveitando a aposentadoria de vocês desfrutando de um trabalho digno que vocês tiveram e hoje sai do sul de Minas lá de do norte de Minas o pessoal de Bocaiúva está aqui de Montes Claros de Mato Verde de Monte Azul de Januária de todas as regiões lutando por um direito que foi tirado de vocês de uma forma vergonhosa de uma forma vergonhosa e que a Assembleia tem a obrigação professor Cleito de agir o senhor me chamou e falou que já propôs eu não entendo muito esses termos jurídicos não aliás o Brasil não entende o que acontece que eles conversam um embargo declaratório nem sei o que é isso é um recurso e a Assembleia tem a obrigação de defender uma posição que ela mesmo emitiu um parecer que ela mesmo emitiu através dos seus técnicos dos seus assessores nós deputados eu sou médico eu não sou obrigado a conhecer as leis mas desde que um assessor da casa um jurista renomado da casa emite um parecer nós temos que acatar esse parecer na época não foi nem questionado e agora a gente está vendo esse imbróglio e essa confusão toda e vocês não podem pagar essa conta da forma que está sendo proposto para vocês eu acho eu acho que a proposta do professor cleito que é um professor lá do sul de minas um deputado de primeiro mandato uma pessoa que eu tenho uma admiração e um profundo respeito pela sua ética pela sua correção eu vou embarcar nesse barco seu aí professor cleito e nós vamos até as últimas consequências nesse embargo declaratório vocês repitam e terminam a minha fala eu não cheguei mais cedo eu estava na comissão de saúde também uma discussão grande lá e a saúde de minas gerais está uma vergonha está uma vergonha a saúde do brasil está uma vergonha e a gente não vê nenhuma ação para poder ajudar os trabalhadores brasileiros mas eu embarco eu embarco com você eu sou presidente da comissão de saúde nessa proposta sua acredito que o senhor está falando que não é mais nenhuma enganação não tomara que o que aconteceu há quatro anos atrás a proposta não tenha sido uma enganação porque é muito fácil enganar as pessoas de boa fé e agora nós temos a obrigação de corrigir esse erro de quatro anos atrás e nós vamos me propunho aí com o senhor junto ao presidente da casa deputado Agostinho Patroz para que ele possa assumir um possível erro que aconteceu há quatro anos atrás nada é desesperador na área jurídica nada é verdade porque se fosse verdade os ministros lá os onze bambambam lá do Supremo Tribunal Federal eles tomavam uma decisão e todo mundo tinha que tomar uma decisão junto com eles até na medicina nada é verdade o que nós sabemos hoje da medicina eu sou formado há 40 anos daqui 10 anos não vai ser verdade porque a medicina evolui então se nada é verdade na vida uma coisa é verdade é não prejudicar quem deu a vida pela educação de Minas Gerais então obrigado a vocês obrigado deputado Carlos Pimenta nós vamos passar a palavra então para Lúcia Ferreira onde que está Lúcia Ferreira não se encontra então nós vamos passar para ele está solidário ele está solidário pode ter certeza disso acho que é Zita Ferreira de Congonhas também não Ana Paula de Castro Sindhute subsede Uberaba você o deputado Dalmo pede para justificar que ele foi para a comissão de redação e a deputada Celise para a comissão que está tratando da questão do nióbio então Ana Paula de Castro boa tarde gostaria de cumprimentar a mesa deputado a Ana a Denise a Beatriz não está aqui mas cumprimentá-la pelo excelente trabalho à frente da comissão de educação eu me sinto honrada como professora não sou diretora não fui mas eu me sinto honrada de ter estudado em escola pública e olhar o rostinho de vocês saber que vocês deram a vida por tantas crianças por tantos jovens que estão aí no estado de Minas muitos em lugares nobres às vezes a gente luta com a criança a criança não chega tão longe mas nós deixamos as nossas famílias em casa dedicamos mais tempo à escola do que aos nossos próprios filhos só que a Beatriz eu não sei se vocês observaram eu venho de outra forma puxar vocês para olhar por outra perspectiva além do jurídico porque o jurídico nós estamos muito bem amparados deputado Dalmo a deputada Annelise Celise o professor Clayton nós estamos muito bem amparados juridicamente falando porque nós não entendemos as leis e sempre há uma segunda leitura da lei essa leitura que foi feita agora para beneficiar o político que está gestando o governo do estado essa leitura pode mudar a qualquer momento basta ter vontade de política porque as leis também elas são lidas de forma política agora eu vou convocar vocês eu como delegada dos indiúdes subsédio Beraba venho chamar vocês para esse momento oportuno e válido em que vocês estão na linha de frente sendo subtraídas dos direitos que vocês conquistaram para vocês entrarem na luta do sindiúde talvez algum momento da vida de vocês vocês fizeram vista grossa para aquele professor mais subversivo que falava mais alto que chamava para a greve talvez vocês diretores em algum momento não aderiram as paralisações mas hoje nós estamos aqui para dar apoio a vocês a luta de vocês porque nós somos os educadores nós lutamos juntos para a educação pública e de qualidade o nosso público a nossa clientela não são os filhos dos médicos dos juízes o nosso público a quem a gente serve é professor é filho do proletário é filho de trabalhador esse é o nosso público por isso que nós somos unidos nós estamos no mesmo barco se você ganha um pouco mais alguns mil a mais do que um professor do que um ATB do que um ASB e é justo que você ganhe porque sobre você está a responsabilidade financeira de uma escola e a responsabilidade financeira professor Cleiton não sei se você sabe é o que tira um diretor de uma escola um diretor pode pode entre aspas né ele ele pode é cometer vários crimes mas a questão da gestão do dinheiro público ele não pode cometer ele tem que gerir aquele dinheiro e a responsabilidade de vocês de prestar conta o dinheiro que é gasto na escola às vezes como citou aqui gastar até o próprio dinheiro precisa dar um presente para um professor no dia do professor tira do bolso não é assim que vocês fazem e hoje nós estamos no mesmo barco eu como professora me sinto sensibilizada com o discurso da Ana ela falou que não gosta de expor a vida dela mas é necessário expor a nossa vida porque quantas histórias passaram pelas nossas mãos a gente deixou de dar aula para ouvir as histórias dos nossos alunos não é assim então aqui nós estamos juntos ATBs nós temos ATBs ASBs professores lutando pelo direito dos diretores e nós convocamos vocês mesmo aposentados a lutar pelo direito dos educadores do estado de Minas Gerais que o Romeu Zema e eu gosto de dar nome aos bois o deputado Guilherme não está aqui porque eu gostaria que ele escutasse que o Romeu Zema quer subtrair do povo mineiro o Romeu Zema quer tirar o direito do filho do pobre estudar numa escola de qualidade diminuindo turmas não pagando piso parcelando salários não se comprometendo a pagar décimo terceiro essa é a nossa reivindicação e vocês eu convido vocês a se solidarizar com a nossa luta nós estamos aqui para dar apoio para vocês eu falo em nome do Sindhute e nós esperamos em contrapartida o apoio de vocês na luta pela educação pública de qualidade a professora anterior contou a historinha bonita do condenado que engoliu o papelzinho eu vou contar uma história também a história é o seguinte eles vieram na nossa cidade e levaram os judeus mas como eu não era judeu eu não me importei depois eles vieram e levaram os negros mas como eu não era negra eu não me importei por fim eles vieram e nos levaram e já não tinha mais ninguém para me defender então aqui é um pelo outro eu convido vocês eu não sei se vocês observaram a fala da Beatriz a Beatriz está chamando a gente para uma luta política e política não é partidário você pode ser de qualquer partido política vem de polis é o bem comum a Beatriz nos convoca para quê? para a gente ficar atento o Romeu Zema vem em cima de vocês mas ele vai dar a trégua a base dele já falou que vai dar a trégua a moça não falou que vai arrombar a porta ela é a base do Romeu Zema eles vão dar a trégua mas eles vão vir por outros lados e muitos aqui que votaram no Romeu Zema às vezes por decepção pode mudar a perspectiva e votar na próxima vez em quem realmente nos representa Beatriz Serqueira nos representa palmas para Beatriz obrigada Ana nosso último inscrito Jarbas Aredes falei certinho o sobrenome está aqui dizendo que você é advogado não é isso? e na sequência nós vamos voltar para a mesa e nós vamos fazer os encaminhamentos está bem? eu sei que está tarde segura aí que nós vamos sair daqui com os nossos encaminhamentos está bem? boa tarde deputada Beto Serqueira em nome de quem cumprimentou da mesa boa tarde a grande Maria Oliveira minha mamãe apostilada diretor apostilada minha cidade lá de São João do Oriente eu vim aqui hoje apresentar uma perspectiva um pouco diferente do que foi dito até agora que é a perspectiva dos familiares dos diretores minha mãe chegava em casa para almoçar com um monte de menininho e falava Sr. Jarbinhas meu pai também é Jarbas eu sou Jarbinhas Jarbinhas eu trouxe aqui fulano, 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 fulano para brincar com você mas isso na verdade ela levava essas crianças para minha casa para almoçar minha mãe quando eu estava entrando na adolescência eu reclamei dela que eu era um órfão de mãe viva naquela coisa da revolta e tal por conta da ausência que cada uma de vocês que vieram aqui e falaram demonstraram a prioridade é a escola a prioridade ao cargo público a prioridade é a sociedade em detrimento da própria família então o que se mostrou ser desse tamanzinho aqui hoje nessa casa não foi a oportunidade ou a janela o que mostrou foi desse tamanzinho foi o respeito com cada um de vocês com o trabalho de cada um de vocês com a vida de cada um de vocês então eu queria fazer uma solicitação para a gente não delongar muito a todo mundo com fome a todas as autoridades presentes ao doutor Valmir de quem eu fui estagiário na advocacia do estado alguns anos atrás que a gente buscasse uma modulação dessa decisão que se apresentasse para essas pessoas que hoje já estão com idade com muitos problemas de saúde a quem efetivamente essa decisão vai atingir se vai ser quem é postulante de 2003 se vai ser quem tem um carro quem tem dois quem pediu exoneração de um cargo para poder gozar desse benefício então queria solicitar deputado como encaminhamento da mesa que seja feita essa modulação que seja feita essa definição de quem vai ser atingido por essa decisão ou serão todos e que ninguém porque nós temos duas situações a serem discutidas uma jurídica e uma política a situação jurídica está lá já disposta no papel diante da situação jurídica é que eu faço essa solicitação e a questão política todo mundo vai brigar por educação mesmo é interesse de todo mundo como disse o poder transformador da vida e da carreira de cada um de vocês é latente para toda a sociedade nós estamos aqui hoje representados por várias cidades o deputado Guilherme falou que ficou surpreso depois do almoço ainda está cheio aqui mas quem tem um desses aqui em casa sabe que eles não arredam pé quem tem um desses aqui em casa sabe da temuzida e da perspicácia de cada um deles porque senhora Ana Maria o deputado Cleitinho virou aqui e falou que é uma vergonha a Assembleia Legislativa está hoje aqui falando em defender discutir uma perda de direitos que era para estar sendo discutida uma conquista mas como a senhora bem disse essa luta é de 25 anos e para conquistar direitos demora 25 anos mas agora para destruir basta uma fagulha por fim eu queria deixar uma reflexão essa lei foi construída por várias mãos enfim com a luta dos companheiros lá do Sindyut por muito tempo e pelo da associação claro por muito tempo e foi constituída aqui nessa casa no Palácio dos Inconfidentes os Inconfidentes foram as pessoas que levantaram contra um poder público constituído em detrimento contra um poder constituído em detrimento de uma classe trabalhadora e o poder que se morava lá na Casa da Liberdade que se chamava Liberdade é que veio e que tolia esse direito e hoje essa Casa da Liberdade se chama Minas e Gerais não podemos ser tratados como Gerais muito obrigado a todos Carvas, muito obrigada nós vamos para os encaminhamentos passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos requerimento da deputada Beatriz Serqueira professor Cleiton e deputado Betão a deputada e os deputados que subscrevem requerem que seja que seja encaminhado à mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de providências para que apresente no prazo legal por meio da Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais os competentes embargos de declaração nos autos do incidente de constitucionalidade e apresente os recursos necessários até o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de manter a constitucionalidade do parágrafo 4 do artigo 23 da lei estadual 21.710 de 30 de junho de 2015 a deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram aprovado então esse é o primeiro encaminhamento que foi proposto pelo deputado professor Clayton para que a Assembleia Legislativa faça a defesa da constitucionalidade da lei nos próximos passos em relação a tudo que nós estamos vivendo requerimento da deputada Beatriz Serqueira professor Clayton e deputado Betão a deputada e os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhado é a mesma coisa não é o mesmo nós já votamos é porque está em duplicidade requerimento assinado pelos deputados pela deputada Beatriz Serqueira pelo deputado Betão professor Clayton e deputado Cleitinho Azevedo a deputada e os deputados que subscrevem requerem que seja realizada a visita ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais município de Belo Horizonte para reunião com o excelentíssimo presidente desembargador Nelson Messias de Moraes a fim de discutir a decisão do órgão especial que julgou procedente o incidente de inconstitucionalidade do artigo 4º do artigo 23 da lei 21.710 de 2015 a deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado só explicar para vocês é porque a ida a qualquer espaço externo de forma institucional de uma comissão se chama visita então por isso que o nome é que está visita está bem? Requerimento da deputada Beatriz Serqueira deputado Betão professor Cleito e Cleitinho a deputada e os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que mantenha o direito de opção remuneratória concedida ao servidor inativo apostilado no cargo de provimento em comissão de diretor de escola nos termos do parágrafo 4º do artigo 23 da lei 21.710 de 2015 que dispõe sobre a política remuneratória das carreiras do grupo de atividades da educação básica do poder executivo a deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado esse aqui se nenhum deputado fizer recurso contra essa decisão essa então se torna a decisão política da Assembleia Legislativa através da sua comissão de educação a favor do direito que nós discutimos aqui hoje então é um posicionamento que me permitam dizer é importante no momento que nós estamos fazendo essa disputa em relação ao direito que nós estamos conversando aqui então esta comissão já tem posição é pela constitucionalidade do artigo do parágrafo 4º do artigo 23 conforme todo o debate feito aqui requerimento assinado pela deputada Beatriz Serqueira deputado Betão deputado professor Cleiton deputado Cleitinho Azevedo a deputada e os deputados que subscrevem requerem os termos do regimento interno que seja realizada visita a sede do governo do estado para reunião com o excelentíssimo governador Romeu Zema a fim de discutir o posicionamento do governo em relação a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que julgou procedente o incidente de constitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 23 da lei 21.710 de 2015 e buscar soluções para que a remuneração dos profissionais em educação beneficiados pelo referido dispositivo não sofra qualquer prejuízo a deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram requerimentos aprovados esses são os encaminhamentos mais imediatos que nós fomos construindo no decorrer desta audiência nós vamos nos esforçar para ainda hoje tentarmos já agendar essas visitas ela é aberta aos demais deputados não é não é uma visita fechada e vamos também convidar a ADONG e o SINDIUT para que representando toda essa pauta toda essa demanda possam nos acompanhar nessa atividade da comissão de educação ciência e tecnologia aqui da assembleia legislativa então quando terminarmos o mais rápido possível já faremos o agendamento dessas duas atividades externas uma ao tribunal de justiça e outra ao governador do estado para conversarmos diretamente com o governador Romeu Zema sobre tudo isso que nós conversamos aqui antes de eu proceder ao encerramento eu perguntaria se deputado Clayton alguma consideração professor Clayton desculpe tirei seu professor pode não deputado cadê minha fichinha de convidados gente eu não perdi o nome das pessoas procurador Valmir Peixoto alguma consideração por favor obrigado senhora presidente não poderia deixar aqui de encerrar voltando mesmo a questão técnica jurídica que me incube tratar como procurador de estado e apenas algumas leves considerações sobre algumas questões que foram colocadas aqui a primeira delas em relação a questão da modulação dos efeitos é uma possibilidade sim mas isso aí tem que ser estudado porque não é uma ação direta de inconstitucionalidade é um caso concreto mas talvez seja uma saída sobre a deputada Beatriz colocou uma questão aqui sobre a questão da lei 100 que foi apenas citada como exemplo mas na verdade há uma grande diferença entre a ação da lei 100 que é famigerada conhecida de todos nós aqui e que tanto trabalho dá para a gente inclusive lá na AGE a lei 100 ela foi impugnada numa ação direta no Supremo não é o caso aqui que foi um incidente dentro de uma ação individual por uma questão técnico processual eu não vou entrar em detalhes de direito aqui mas a advocacia não tem legitimidade nenhuma para propor a ação direta de inconstitucionalidade acho que todos aqui tem esse conhecimento mas a advocacia atua nos processos individuais como atua no caso presente então ela pode falar nesse processo mas ela não poderia de forma alguma entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo ou no próprio Tribunal de Justiça seja contra a lei estadual ou seja contra a lei 100 isso não existe no mundo jurídico então não era uma possibilidade de atuação da advocacia em relação à lei 100 de forma alguma e eu não tenho conhecimento em todos esses meus anos da advocacia de nenhuma ação individual de servidor contra a lei 100 existe depois que ela foi julgada inconstitucional mas antes da lei 100 não existia ação individual impugnando a lei 100 então a gente não tinha nem espaço jurídico para trabalhar como na defesa dos interesses do Estado apenas para fazer essa ressalva no mais eu acredito sim na construção coletiva e na construção do diálogo mas eu acredito num diálogo construtivo um diálogo respeitoso eu aprendi isso sim com a dona Rosa do Matoso que eu sempre gosto de fazer referência porque é minha professora de coração aqui não tem ninguém eu não sou uma pessoa vocês podem entender não advocacia geral do Estado ou o doutor Valmir Peixoto são contra a gente não existe isso na verdade eu estou apenas fazendo meu trabalho infelizmente a gente tem situações em que a gente se depara com processos em que a questão técnica é realmente ela é substancial e é o meu trabalho trabalhar com o direito na advocacia geral do Estado gostaria muito de ter não ter razão e não precisam acreditar em mim não peço que acreditem em mim em relação à inconstitucionalidade da lei por favor me questionem se trouxerem outro não foi só eu que trabalhei com isso na advocacia geral do Estado em relação ao artigo 23 parágrafo 4 o direito como todos vocês sabem não é uma ciência exata não é 2 mais 2 igual a 4 então o fato da comissão de constituição e justiça ter dado parecer favorável à lei não significa que possa haver entendimento diverso em outras instâncias se fosse assim não existiria o guardião da constituição que é o Supremo Tribunal Federal e nem o Tribunal de Justiça para decidir questões de constitucionalidade de lei ou seja a simples aprovação no plenário no parlamento seja ele de que Estado ou federal não garante por si só a constitucionalidade da lei quem tem o poder de dizer sobre a constitucionalidade da lei é o poder judiciário no caso em Minas Gerais o Tribunal de Justiça em relação a ações diretas e quando isso chegar no Supremo em recursos ou outros tipos de impugnação de normas locais o Supremo Tribunal Federal isso é uma construção que vem desde o direito federalista lá da Constituição Americana e que foi incorporado na tradição do direito brasileiro então a palavra final em termos de constitucionalidade das leis é do poder judiciário todos nós sabemos disso e o que não significa também que sempre vai estar certo mas presume-se que o judiciário detém a palavra final e sabe o que está dizendo eu gostaria muito de estar errado em relação a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessa lei e não precisam acreditar de mim se eu fosse dar um conselho ou uma sugestão a cada um de vocês aqui presente eu falo especificamente senhoras diretoras e diretores me questionem por favor vão procurem alguém ou pessoas que vocês têm contato e é do âmbito de atuação de vocês e perguntem se é realmente inconstitucional por que essa decisão do tribunal está certa ou está errada porque aí a gente vai criando eu acho que é o conhecimento porque a gente precisa para conhecer a gente precisa questionar não podemos aceitar tudo como pronto e acabado e certo eu acho que é base de todo conhecimento não é a certeza é a dúvida então se eu pudesse dar um dever e quem sou eu para fazer isso aqui com todas as senhoras professores e professoras aqui mas um dever de casa que eu gostaria de passar questionem me questionem questionem a posição da advocacia questionem a posição do tribunal fundamentadamente e oxalá me convençam de que não é inconstitucional é o que eu estou sinceramente do fundo do meu coração estou falando aqui até como ex-estudante de escola pública e como cidadão não como procurador porque do ponto de vista técnico jurídico eu tenho uma posição formada no sentido da inconstitucionalidade sim da lei e isso não foi em momento nenhum negado aqui na verdade e a advocacia não negou isso em momento nenhum mas também é bom que se saibam que a advocacia também nunca foi ouvida em relação a isso no momento de se fazer a lei e como não deveria talvez ser chamada não seria o caso mas eu volto a insistir nós não somos inimigos não quero que me vejam ou vejam a advocacia como inimigo muito pelo contrário mas como uma parceira na construção de uma solução que vem atender o interesse de todos e o interesse do Estado de Minas Gerais é nesse sentido que eu representando aqui o doutor Sérgio eu tenho certeza que a imensa maioria se não a unanimidade de todos os procuradores do Estado que coloca as portas da advocacia geral do Estado apronta o atendimento de todas as questões que foram aqui colocadas para a gente poder discutir e avançar no rumo de uma solução construída coletivamente muito obrigado por poder participar agradeço imensamente tive a oportunidade de conversar pessoalmente com algumas de vocês senhoras e senhores e para mim foi imenso prazer estar aqui e sempre que puder vou poder contribuir vou querer contribuir para que a gente tenha uma educação de qualidade constitucionalmente garantida com todos os seus direitos e deveres muito obrigado antes nós temos dois últimos requerimentos mas antes de apreciá-los pela ordem deputado Gustavo Aladares deputada Beatriz Serqueira cumprimentando a deputada presidente dessa comissão gostaria de cumprimentar os demais deputados senhoras e senhores convidados eu serei muito breve porque eu estou participando agora de uma outra audiência pública da antecipação do Nióbio lá na comissão de Minas e Energia com a comissão de administração pública por isso eu tenho que correr para lá mas só para trazer aqui a deputada Beatriz Serqueira hoje pela manhã nós já tivemos uma conversa longa sobre este assunto em plenário durante o período em que esta reunião esteve suspensa eu assumi com ela um compromisso de levarmos este assunto ao governo para abrirmos um canal de interlocução ou uma negociação não estou absolutamente prometendo não estou prometendo absolutamente nada apenas abrindo um canal de negociação com o governo assumir com ela com a deputada Beatriz este compromisso isso será levado à frente aqui eu sei que tiveram discursos de quem é a paternidade deste problema eu acho que neste momento isto não resolverá a situação de cada uma das senhoras e dos senhores então a questão política a gente deve deixar para o momento dos palanques eleitorais ano que vem tem um chegando mas nós deixaremos para este momento a questão de vocês que é algo prático e precisa ser resolvido de forma bem objetiva franca e de maneira responsável nós trataremos a partir de agora junto ao governo já assumi com a deputada Beatriz então a abertura deste canal de interlocução e assim o faremos pelas próximas semanas as senhoras serão informadas de tudo isso está bem? boa tarde bom trabalho a todas agradeço muito agradeço muito deputado Gustavo Valadares deputado Gustavo Valadares vai nos ajudar no agendamento da reunião com o governador pela comissão eu já fiz esse pedido a ele aqui conosco já aprovado os dois últimos requerimentos a serem votados e eu consulto os colegas professor Cleiton e Betão se assinam comigo a deputada que subscreve solicita pedido de informações ao governo do estado sobre parecer de constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei que tramitou nesta casa e originou a lei 21.710 os projetos estão chegando para cá sem avaliação jurídica de autoria dos três deputados a deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado requerimento também de autoria dos deputados Beatriz Serqueira professor Cleiton e Betão que o governador do estado se abstenha de promover qualquer ação de retirada de direitos garantidos na legislação em vigor que diz respeito aos trabalhadores em educação a deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado espero que seja aí a sinalização de que a comissão está solicitando ao governador que se abstenha de continuar com uma tática de retirar direitos da categoria por decisão judicial é possível sim uma mediação é possível sim um diálogo e eu estou dizendo isso tão enfaticamente porque eu procurei a advocacia geral do estado e aguardo até ontem pode ser que hoje eu tenha resposta sobre isso e quando eu fui a advocacia geral do estado a minha preocupação era que o primeiro ataque viesse em relação ao piso salarial eu tinha essa preocupação pela movimentação que eu estava identificando posso ter pouca experiência parlamentar mas tem muita experiência de luta porque ser professor e luta é tudo junto eu não sei porque que essa profissão tem que ser associada a isso mas já que é a gente faz a luta pelo tempo que a gente é professor na rede estadual municipal a gente começa assim a nossa vida se confunde porque a gente demora anos a ter direito a gente demora anos a reverter uma retirada de direitos 2019 está muito difícil porque a gente está lutando contra a retirada de direitos todos os dias eu costumo dizer pelos corredores da Assembleia que eu quero 2019 acabe logo porque quantos mais dias úteis nós tivermos a cada dia alguém está tirando um direito da gente é isso que nós estamos vivendo a cada dia tem alguém retirando um direito ou fazendo uma inovação de modo que nos atinja e o que me traz curiosidade é que só nos atinge não vejo outra gente sendo atingida não vejo quem ganha 40 mil sendo atingido não vejo não vejo quem tem carreira que anda sendo atingido porque até dos gestores da educação desculpem dizer isso mas são os piores salários compara o salário de uma diretora de escola com o salário de outra pessoa de outro cargo comissionado de outra secretaria nisso nós temos as piores até nessa parte são as piores remunerações porque senão alguém vai dizer que nós estamos defendendo o privilégio daqui a pouco viu gente que é multissalário então nós temos que defender porque o estado está quebrado é muito direito e aí começam as construções e eu vi como a mobilização de vocês incomodou quando começaram a tentar desmobilizar essa audiência por fake news porque aí virou uma moda cada um acredita na verdade que quer espalha em grupo de whatsapp e aí virou regra por isso que a gente tem que ir sempre nas redes sociais dos deputados nas páginas dos deputados e na assembleia porque fica tudo lá tudo lá todos esses requerimentos que nós fizemos estarão lá todas as agendas da comissão estarão lá quando eu vi professor Cleiton a movimentação intensa para dizer que essa audiência não existiria aí eu fiquei fiquei assustada mas eu vi também que o governo não esperava a reação é isso que nós precisamos compreender eu disse aqui que no final virou disputa de data 2018 2019 eu faria a luta de qualquer forma não interessa qual é a data mas o que eu sei é que o governador poderia ter tido uma outra postura este copiou colou que foi explicado aqui é estranho foi estranho porque critica tanto a herança maldita mas colou copiou e colou foi isso que foi dito aqui para a gente então assim poderia ter sido diferente eu termino essa audiência com a mesma indignação que eu comecei eu termino essa audiência com a mesma indignação que eu comecei porque eu sei o que significa isso na vida da educação quando a gente começa a perder direito por uma tática que a gente não tem condições de enfrentar porque quem vai nos escutar lá quem vai conversar com a gente antes quantas audiências públicas podem ser feitas é uma tática perigosa e a gente tem que reagir à altura para que ele entenda que seja a última nunca mais mudar direito da categoria por decisão judicial e quando encontrar uma posição do governo passado ao invés de copiar e colar que foi o que foi nos dito aqui que manteve a mesma coisa vamos conversar chama a gente quantas audiências a gente faz por semana aqui professor Cleito tem dia que a gente faz três audiências por dia gente aqui nós estamos o tempo inteiro a serviço porque que ninguém conversou antes mesmo tendo sido procurado eu vou dizer isso mil vezes porque se eu não tivesse tido a iniciativa aí talvez eu tinha que ficar mais calada mas eu tive eu procurei eu pedi para que nós pudéssemos ter mediação porque eu tenho projeto de lei só para o artigo 23 eu tenho projeto de lei que está na comissão de constituição e justiça tem vários eu sou a inconstitucionalidade em pessoa já disse esse processo porque todos os meus projetos de direito servidor eu busquei para conversar não é? então o deputado Guilherme esteve aqui se colocando à disposição para mediar o líder do bloco esteve aqui se colocando à disposição para mediar então nós vamos buscar e aí de fato nós não vamos fazer essa essa disputa de A, B ou C porque vocês não merecem isso essa disputa eu faço lá no plenário lá no plenário eu vou eu me posiciono eu xingo quem eu acho que eu tenho que xingar eu cobro de quem eu acho que eu tenho que cobrar aqui na comissão a gente tem que encaminhar porque se for diferente mas eu tenho que encaminhar com as informações que eu tenho e com o meu direito a posicionamento político porque se eu não encaminhar eu estarei desrespeitando a história de vida de vocês de dedicação à escola pública porque quem sabe o que é uma sala de aula sabe o que é passar 30, 40 anos numa escola porque é isso num período que o tempo de diretora não era reconhecido como magistério porque isso é muito recente num período que nós não tínhamos a democratização da gestão como nós temos nesse momento num período que era a escola a redentora de muitas mazelas sociais de muitos problemas sociais desde a fome a outros problemas de saúde que tudo girava em torno da escola porque a escola era a única coisa que tinha naquela região quem viveu isso foram as senhoras foram as senhoras essa geração de diretoras de escola e que portanto tem que ser respeitadas tem que ser respeitadas defender os interesses do estado e a alusão que eu fiz a lei 100 eu acho que vocês compreenderam vocês compreenderam que nós esperávamos um governador que protegesse as professoras que diante dessa situação buscasse alternativas antes da decisão porque eu sei que a decisão nos causou desgaste emocional nos está trazendo um desalento no momento que ninguém merecia então poderia ter buscado não quer conversar com a deputada Beatriz não, não precisa tem tantos deputados aqui para conversar na casa conversar com outros deputados eu não disputo protagonismo com ninguém cada deputado tem seu protagonismo mas também não conversou com nenhum deputado antes o fato é esse nenhum e vários buscaram discussões sobre isso essas discussões elas não são exclusivas de um deputado não tem um deputado que põe no braço só ele conversa muitos deputados conversam sobre os problemas da educação então nós precisamos fazer a reação necessária para que nunca mais o governo Zema ou qualquer outro governo qualquer governo retire direitos por decisão no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o tribunal também precisa compreender que a sua análise precisa ter a humanidade necessária trazida aqui nessa audiência pública por tantas falas que foram ditas cumprida a finalidade da reunião a presença agradece a presença de todos convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã às 14 horas com a finalidade de debater os impactos da proposta de emenda à Constituição Federal 15 de 2015 que pretende tornar o Fundeb instrumento permanente de financiamento da educação básica nas políticas públicas de educação do Estado com a participação da Comissão Especial da Câmara dos Deputados destinada a emitir parecer sobre a PEC 15 determina a lavratura da ata e todo dia a gente faz uma audiência nós estamos sempre à disposição para discutir todos os problemas e antes de encerrar os trabalhos a deputada Celise não está aqui o deputado Dalmo também não está aqui mas eu gostaria de fazer uma menção a importância do parecer da deputada Celise que ontem foi a votação a PEC 32 na Comissão de Constituição e Justiça que era uma PEC que colocaria na Constituição do Estado a proibição da consulta à comunidade escolar para a eleição das direções de escola o Estado ficaria proibido de consultar a comunidade escolar para a indicação da diretora e da vice-diretora nós batalhamos muito e ontem esta PEC foi declarada tem coisas que precisam mesmo ser declaradas inconstitucionais como é este caso foi declarada inconstitucional pela maioria de votos na Comissão de Constituição e Justiça a deputada Celise foi a relatora do parecer aos que viajam boa bom retorno saibam que essa luta é de muita gente que está aqui e que nós a faremos pelo tempo que for necessário às vezes tem lutas que demoram um pouquinho mais mas a gente vai fazendo pelo tempo que for necessário até ser resolvida determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos um abraço para que o país a gente vai fazendo aехa para que o país